Olá, aqui é o Victor Palandri e seja muito bem-vindo ao nosso treinamento Como escrever seu best-seller em uma semana. E nesse treinamento aqui o foco não vai ser te ensinar técnicas de escrita, nada desse tipo, por quê? Porque você já tem o dom de escritor, provavelmente você já escreveu, você já gosta disso, e assim, não precisa eu te ensinar a fazer o que você já sabe fazer muito bem, até melhor do que eu. O que eu quero te mostrar aqui é como fazer com que o seu livro ele já nasça como um best-seller, tá? Então, esse nosso módulo aqui é sobre introdução à nova forma de escrever livros. Por quê? Porque não é mais como antigamente, muita coisa mudou, e o que acontece é que muitos escritores estão presos ao método que era usado no passado e que não funciona mais hoje em dia, muito por conta da internet, da tecnologia, da globalização, dos micronichos, enfim, de uma série de fatores que foi mudando com o tempo e foi mudando também o comportamento das pessoas, principalmente na busca por novos livros. Então, para a gente começar aqui a nossa aula, o que define o sucesso num livro hoje em dia? O sucesso de um livro hoje em dia é definido muito pela estratégia de marketing que é utilizada, pela forma como ele é divulgado, pela maneira como é lançado no mercado. O sucesso de um livro, ele vai muito além apenas de um livro ser bem escrito ou ser um livro legal. Por quê? Porque livro bem escrito e livro legal, existe um monte. As editoras são especialistas nisso, elas fazem revisões, elas adequam, tem o editor, tem um monte de gente que faz com que o livro seja realmente bom, seja realmente bem legal. Só que o que muda de um livro bom, de um livro legal, de um livro best-seller, é que o livro best-seller, ele já nasce na cara do sucesso. É isso mesmo, é como um filme. Um filme hoje em dia, a pessoa já fecha o filme, já vai gravar, já faz o elenco, já sabendo que vai ser um sucesso de bilheteria. A gente pensa às vezes que entretenimento é risco, entretenimento é palpite, mas na verdade não. Hoje em dia, entretenimento é super planejado. Eles sabiam muito antes de lançar Os Vingadores que ia ser sucesso de bilheteria, que ia ser o filme com a bilheteria da história. Eles já sabiam, muito antes de começar a fazer filmes de alguns livros, sabiam que ia ser sucesso. Por quê? Porque o livro gera sucesso, porque o enredo eles sabiam que ia trazer um grande apreço da sociedade. A Netflix mesmo usa muito algoritmo hoje em dia para definir o que vai fazer de séries e filmes. A primeira grande série de sucesso da Netflix foi baseada no algoritmo, que foi House of Cards. House of Cards foi totalmente baseada no comportamento das pessoas. As pessoas gostam de quê? De intriga, as pessoas gostam de política. Eles foram juntando vários pontos que eles perceberam que era sucesso na plataforma e criaram uma série que unia diversos desses ingredientes. E House of Cards foi um dos primeiros grandes sucessos bombásticos da Netflix. Ainda mais porque o ator principal Kevin Spacey é um baita de um ator qualificado. Então, a gente vai ver nas próximas aulas como que escritores independentes estão ganhando fortunas nos Estados Unidos, por onde você deve começar. A gente vai ver nos próximos módulos questão de público-alvo, planejamento de marketing, estratégias avançadas para chegar entre os mais vendidos, como fazer pesquisa de campo, como escrever o seu livro de uma forma mais prática. Tudo isso aí baseado no que eu tenho visto em relação ao marketing digital e também no que eu tenho feito em relação ao meu livro para ter se tornado um sucesso de vendas na Amazon. Combinado? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Seja muito bem-vindo a esse nosso treinamento. Anote tudo e vamos nessa. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandi e seja muito bem-vindo a nossa segunda aula. Vamos entender então agora como que é o novo formato de lançamento de livros, de venda de livros no mundo 2.0, tá? No mundo atual, principalmente nos Estados Unidos, o número de pessoas com a profissão de escritor, a base da escrita mesmo, vivendo dos seus livros, da venda dos livros, dos royalties, tem crescido muito. Antigamente isso era luxo só para as pessoas que conseguiam engatar bestsellers, que lutavam muito para conseguir publicar seus livros e dar certo. Então era muito restrito a livrarias, você tinha que ter os contatos, um bom networking. Você acabava tendo que às vezes ganhar pouco no começo dos livros até você se tornar famoso e conseguir negociar contratos melhores e maiores. A questão dos royalties também sempre foi muito complicada. Porque um escritor ganha às vezes 5%, 10%. Então, imagina, para você fazer um milhão de reais no formato antigo, você tinha que vender pelo menos 10 milhões de reais, 20 milhões de reais. Então imagina, é muita coisa que você tinha que vender para você conseguir ficar rico com a escrita. Por isso que a gente for ver, não tinham muitos escritores ricaços. Augusto Cury é considerado o maior escritor brasileiro do século XXI. Paulo Coelho é o escritor brasileiro mais lido da história. A gente tem aí alguns outros como J.K. Rowley, do Harry Potter, que se tornou bilionária. Mas foi também muito por conta dos filmes. Então os filmes só tiveram uma adaptação do livro dela e ela ganhou também por conta do cinema. Não foi só a base do livro. A gente tem Nicholas Sparks, que muitos também se tornaram filme. Foi também que ele teve uma riqueza maior. Mas se a gente for ver, não foram muitos escritores que realmente construíram uma riqueza grande com base nos livros. Porque era muito difícil. Hoje em dia isso já está mudando bastante. Inclusive, muita gente não está ficando milionário, vamos dizer assim. Mas muita gente está conseguindo ganhar 5 mil, 3 mil, 10 mil reais, 20 mil, 50 mil com seus livros. Então já é uma baita de uma grana para você viver da sua arte, viver do seu dom. E nos Estados Unidos isso tem se tornado mais comum. Por quê? Porque os leitores digitais têm crescido muito. O Kindle, por exemplo, tem ganhado um espaço muito grande. E qualquer pessoa hoje consegue publicar o seu próprio livro e vender de forma independente. Até o tema aqui do nosso curso, eu vou mostrar como você também pode fazer isso. Então você não precisa negociar contratos. Você não precisa ter um networking. Você não precisa ouvir um monte de não de editora para até você lançar o seu livro. Você simplesmente depende de si. Quais são os prós e os contras? O lado bom é que você tem mais liberdade, você tem mais possibilidades de se destacar. O lado negativo, também, claro, é que você perde a facilidade que você ganha com as editoras. Por exemplo, um autor que fecha um contrato com uma editora, ele consegue ir para as maiores livrarias, para todos os lugares, muito facilmente, sem precisar se preocupar com logística. Ele tem revisor, ele tem tradutor que manda para diversos países do mundo. Tem todos esses lados positivos, porém, o retorno também é muito menor. Então, você recebe 5, 10% de royalties. Ok, você tem muitos benefícios, mas você recebe muito pouco também. Então, hoje em dia, de maneira independente, às vezes você consegue 70% dos royalties. Olha a diferença, é absurdo. E com isso você consegue ganhar bem mais grana, tá? Então, muitos estão agora conseguindo traçar, trilhar esse caminho por si próprio. Só que nem todo mundo sabe exatamente o que fazer. Por quê? Porque para um livro ser best-seller, precisa de muito marketing e publicidade. Não é simplesmente o livro ser legal. Porque livro legal tem um monte. Agora, livro que acaba sendo um sucesso em venda, sucesso em popularidade, vai muito além só do livro ser bom. Vai também da parte do marketing e da publicidade também serem muito bons. Eu posso falar até mesmo pelo lançamento do meu livro em si. Assim, se eu fosse atrás de uma editora, se eu fosse precisar ter contatos, seria muito mais complicado, exigiria muito mais do meu tempo, eu teria que estar amarrado às regras deles. Então, seria muito mais difícil do que realmente foi, porque eu consegui lançar o meu livro muito mais rápido. E como eu tenho um público que já me acompanhava, que já gostava do meu trabalho, quando eu lancei, ele já vendeu de cara milhares de reais. Então, foi uma grana que entrou, de uma maneira até, de certa forma, tranquila. Por quê? Porque eu consegui lançar a mim mesmo, sem uma necessidade de uma editora, tá? E isso, claro, graças à internet. Se não existisse internet, eu não conseguiria fazer isso com o meu livro. Então, essa é uma das principais mudanças que a gente tem, ok? Então, por onde começar, o que fazer? Vamos lá, a gente vai entender melhor isso na próxima aula, mas a boa notícia é que se você quer viver da sua escrita, você tem essa possibilidade nesse nosso treinamento. Fico te esperando por lá, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta na nossa terceira aula. Vamos lá, por onde começar, o que fazer, qual que é o passo a passo aí, né? Vamos, entendeu, agora ter um overview aí sobre isso. Bom, começa tudo pelo público. Esse é o ponto de partida, o ponto inicial. Você precisa já ter em mente o público que você quer atingir antes de começar a escrever o seu livro. Por quê? Porque você já começa a ter uma ideia de quem você quer atingir e você escreve pensando no sucesso que vai fazer com aquele público. Por exemplo, hoje em dia a gente vive um mundo muito de opiniões fortes, né? Então, a gente se divide muito, se você for perceber. Questão política. É difícil existir algo muito híbrido. Uma pessoa ou é de um lado ou é do outro lado, né? As visões são muito fortes e elas acabam tendo um embate muito grande. A mesma coisa se você for ver questões de lutas, né? Feminismo, por exemplo, xenofobia. Tem um grupo que luta contra isso, tem um grupo que luta contra aquilo. Então, cada grupo acaba se dividindo nos seus polos. E isso faz com que duas coisas aconteçam. Primeiro, os grupos se misturem pouco. E segundo, os grupos, eles fortaleçam muito a imagem daquelas pessoas. Se você for perceber, hoje, as blogueiros, pessoas famosas, eles têm muito o fandom, né? Então, o fandom é aquela pessoa que defende cunhas e dentes aquele público, aquela pessoa, aquele grupo, aquela ideia. E isso faz com que o lado positivo, aquela ideia, aquela construção, se fortaleça muito mais fácil, muito mais rapidamente. E o lado negativo é que as pessoas deixam de enxergar o todo e acabam ficando numa bolha. Quando você escreve pensando as bolhas que você quer atingir, os públicos que você quer falar, onde você quer ser benquisto, fica muito mais fácil também de você descobrir onde você não liga de ser mencionado. Por exemplo, se eu escrevo um livro sobre feminismo, ou então igualdade, alguma coisa um pouco mais de sociologia, assim, eu não espero que todas as pessoas vão apreciar aquilo. Por mais que deveriam que seja um assunto importante para a construção da sociedade, eu não vou conseguir atingir aquele público. Então, esse é um erro que muita gente comete e tem que evitar. Que assim, não, eu acho que todo, por exemplo, né? Eu acho que o mundo deveria deixar de ser tão machista. E, de fato, deveria deixar de ser machista. Mas você não vai conseguir fazer um machista ler o seu livro muito facilmente, né? É muito difícil você querer convencer uma pessoa que é oposta à sua ideia de ler o seu livro. Porque a pessoa tem um ranço, ela já tem uma predisposição aí contra o que você fala. Portanto, quando você for escrever o livro, planejar, você não tem que pensar assim, como que eu vou convencer esses grupos a lerem o meu livro? Não! Você tem que começar pelo mais fácil. Como eu faço as pessoas que concordam com essa minha visão lerem o meu livro, pra a partir daí meu livro ganhar força, se tornar mais popular, e aí outros grupos começarem a ler, entendeu? Você não vai atingir todos os grupos de uma vez só. É um trabalho que vai sendo construído como formiguinha. Então, você tem que entender que sempre vai ter gente que não vai ler o seu livro. Mas você tem que ser forte nos grupos que você quer que leia o seu livro, tá? Então, é focar em quem você quer, ao mesmo tempo que você também deixa longe e quem você não vê como um público específico. Por mais que seja necessário. Por exemplo, vamos sair dessa questão de machismo, vamos pegar educação financeira. Ah, todo mundo deveria saber investir, beleza. Mas é muito mais fácil você escrever um livro pra alguém que tá querendo começar a investir ou que já sabe que investir é importante, do que você tentar convencer alguém que não investe, que tem medo de investir, a ler o seu livro e aí querer investir, entendeu? É um caminho, é um processo muito mais doloroso e muito mais demorado. Então, esse é um primeiro ponto aí, questão de público-alvo. A gente vai entrar melhor em questão de micronichos e outros assuntos no próximo módulo. Outro ponto, começar também, antes de você sentar e escrever, é você entender que o planejamento de marketing e vendas deve vir antes. Por quê? Porque você tem que escrever o livro já sabendo o quanto você quer vender, pra quem você quer vender, por onde você quer vender, o que você vai fazer, qual vai ser a estratégia, como que vai ser o seu lançamento. E aí sim você escreve o livro. Porque se você escreve a sua obra e depois você vai pensar no que você vai fazer e como você vai fazer, você vai ficar engessado. Porque você vai ter que encaixar a sua estratégia de marketing e publicidade no livro que você escreveu. Sendo que, se você define a estratégia de publicidade, de marketing, de lançamento, e aí você pensa assim, hum, é essa a estratégia, esse plano tá ótimo, agora eu vou fazer um livro que seja sucesso, aí sim você já vai escrever o livro sabendo exatamente como você vai divulgar, o que você tem que falar, pra onde você vai mandar e todos os detalhes. Entende? Essa diferença de prioridades é essencial de um livro que não é best-seller e de um livro que é best-seller. Porque se você for ver cinema, séries de televisão, tudo assim, uma série de televisão hoje em dia não é assim, ah, eu vou fazer essa série e depois eu vejo quem vai se interessar. Não, as pessoas pensam, hum, legal, esse público vai ser engraçado, então você tá se falando muito sobre o público LGBT, então eu vou encaixar LGBT na minha série. É muito interessante falar sobre a vida no subúrbio, porque muita gente gosta, tem muita série que fala sobre isso e é sucesso, então eu vou encaixar a vida no subúrbio. E aí você vai montando e fala, beleza, eu tenho que fazer uma série desse jeito pra conseguir ter destaque no mercado, pra ter destaque nos canais de streaming, ter destaque na internet. Então, querendo ou não, a estratégia de vendas é pensada antes mesmo de você lançar o seu produto. E tudo é assim, se você for numa P&G, se você for numa Unilever, eles sempre vão esperar a resposta do público, os pedidos do público, a necessidade do mercado, pra ir criar um produto, e não criar um produto e depois pensar assim, putz, legal, a gente criou um sabonete que mata uma doença X. Ah, mas o pessoal tá preocupado com a doença X? Ah, não. Então não vai adiantar nada, não vai vender. Entendeu? Agora se você ver assim, não, o pessoal tá preocupado com Covid, então vamos lançar algum produto relacionado a Covid, você já sabe que o seu produto aí tem maiores chances de sucesso. Por quê? Porque você tá fazendo algo que já tem uma demanda. Então a mesma coisa livre, a mesma coisa best-seller. Entendeu? É você sempre partir do ponto do público e do marketing. E não você primeiro criar o produto, criar o livro e depois tentar vender. Aí a gente vai falar também um pouco sobre questão de persuasão, algumas estratégias aí pra você conseguir colocar o seu produto entre os mais vendidos. e também falar sobre pesquisa de campo, que é outro ponto importante quando você tá escrevendo um best-seller. Combinado? É isso então, qualquer dúvida é só falar. Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento e a gente se vê no nosso próximo módulo, pra falar sobre definição de público-alvo. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palanti e seja muito bem-vindo ao nosso segundo módulo, agora sobre definição de público-alvo. E a gente vai falar de assuntos muito interessantes nesse módulo, até trazer uns exemplos bem legais aí que você conhece, pra cada vez mais compreender um pouco sobre a importância de você definir pra quem você quer vender, com quem você quer falar, e assim você ser mais específico com o seu público comprador, tá? Então, quem você quer atingir com o seu livro? Essa é a pergunta inicial ideal, tá? Ah, eu quero falar com que faixa etária? Eu quero falar com que tipo de pessoa? Eu quero trazer que assunto em pauta? Qual vai ser a minha crítica? Qual vai ser a minha abordagem? É interessante você já pensar tudo isso antes, você já começar a definir isso melhor. Um autor que tem um ponto muito legal em relação a isso é o George Orwell, né? Porque, se você for reparar, os livros dele sempre trazem uma crítica, uma mensagem muito interessante, às vezes de forma muito metafórica. Ele passa uma mensagem de um jeito que fica muito mais interessante do que se ele fosse direto no centro da questão. Talvez a parte figurativa consiga trazer a mensagem de uma maneira muito mais positiva para o público que ele quer atingir, para a ideia, para a estratégia dele, entende? Então, é você pensar assim, beleza, eu quero falar com jovens sobre o mercado de trabalho. Beleza, como que eu posso falar com eles? Aí você precisa entender bem o seu público. O que o jovem está buscando hoje em dia? Como que o jovem gosta de ler? O jovem hoje lê mais que tipo de livro? Quem são os autores preferidos dos jovens? É você começar a estudar o seu público para quando você lançar, não ser um tiro na água também, porque senão as chances são que você vai errar alguma coisa que pode ser muito prejudicial na sua campanha, no seu lançamento. Ah, não, eu quero trabalhar com mulheres, com mulheres que estão no mercado de trabalho. Pô, muito legal. Falar sobre empoderamento feminino, falar sobre a necessidade de, assim, se portarem com garra, com força, se posicionar no mercado, dominar a área, falar sobre liderança feminina. Beleza, então, o público que eu vou falar provavelmente não é de mulheres, assim, de 60 anos, de 50 anos. Talvez o público que mais se interesse por isso sejam jovens entrando no mercado de trabalho, 20, 30 anos, porque são as pessoas que mais têm ambição de crescer e que mais estão enfrentando os desafios, a questão da luta, né, a questão de crescer dentro da empresa. Então, beleza, 20, 30 anos, legal. Que tipo de livro que elas mais gostam de ler? Elas preferem uma linguagem, uma abordagem muito mais direta, uma abordagem um pouco mais metafórica, figurativa? Elas querem algo um pouco mais abstrato? Eu tenho que criar personagens e fazer num formato de ficção? Ou eu vou num formato de não ficção? Qual que se adequa mais ao meu estilo de escrita também? Então, quando você passa a entender quem você quer atingir com o seu livro, você começa a desenvolver melhor também o conteúdo. Por exemplo, se eu quero falar com mulheres de 20, 30 anos, eu não vou dar exemplos de mulheres da década de 50. Por quê? Porque provavelmente elas não viveram, a maioria das pessoas que vão ler o meu livro, não viveram a década de 50. Não adianta eu dar exemplos de celebridades ou de mulheres fortes dos anos 50, às vezes, que elas não vão entender, vão boiar. Agora, se eu trouxer exemplos para a realidade delas, de pessoas que elas viram na década de 90, trazer a pessoas, exemplos, que sejam celebridades, que elas respeitem, elas vão conseguir entender melhor. Por exemplo, eu li um livro muito interessante de empreendedorismo, chamado Oportunidades Disfarçadas. E ele mostra como muitas das coisas que surgiram hoje em dia, surgiram de oportunidades que as pessoas não enxergavam e que poucos empreendedores enxergaram. Como é o caso, por exemplo, da cola bastão, que um cara estava esperando a mulher dele ficar pronta para eles saírem. Aí ele, acho que derrubou a bolsa dela, alguma coisa assim, ou a mulher pediu um batom. Aí ele percebeu o batom que você gira embaixo, sai o negócio, a pessoa passa, depois ela aguarda girando também. Ele pensou, por que eu não faço isso com uma cola? E assim nasceu a cola bastão. A cola bastão nasceu do formato do batom. Então, é o tipo de coisa que faz sentido ele conversar com a gente, que ele faz sentido ele trazer no livro dele, porque a cola bastão é algo que está inserido no nosso meio. Eu usava muito mais cola bastão até do que cola líquida, então todo mundo conhece o que é cola bastão. Então, são exemplos que ele consegue trazer, que ele consegue passar a mensagem que ele quer, de você perceber os detalhes, começar a prestar mais atenção ao seu redor, para você tirar ideias de coisas que já existem, trazendo algo que faz parte da nossa realidade, do nosso cotidiano. Então, eu também li uma vez um livro de persuasão, mostrando que a linguagem mais simples, ela é capaz de persuadir muito mais do que uma linguagem mais complexa. E ele trouxe de exemplo, os últimos presidentes dos Estados Unidos. Então, ele trouxe o Trump, o Obama, a Clinton, candidatos também. Então, presidentes e candidatos, ele comparou o estilo de linguagem de cada um. Então, ele trouxe algo que estava inserido na nossa sociedade, no nosso momento. Porque gente da minha idade, pessoas mais velhas também, acompanharam o Obama, acompanharam a trajetória, a luta desses últimos presidentes, do Bush. Então, não faria sentido, talvez, ele ter os exemplos muito antigos. Por quê? Porque o público não iria reconhecer e talvez não pegasse bem o exemplo que ele queria passar, a mensagem que ele queria transmitir. Então, perceba que quando você define o público, você também define várias nuances do seu livro. Os vários exemplos, a linguagem que você vai trazer, a forma como você vai apresentar aquilo. Porque, querendo ou não, é responsabilidade do escritor, é nossa responsabilidade como comunicador, fazer com que a nossa mensagem seja entendida. A gente não tem que depender que o leitor vá pesquisar, ou vai se interessar e vai atrás. A gente tem que fazer com que ele entenda. É nosso dever passar a mensagem de uma maneira clara. Nunca é do receptor. Então, também faz parte do nosso trabalho como escritor, fazer com que a nossa linguagem seja facilmente entendível. E, com isso, entender muito bem o público e quem a gente quer atingir, vai ficar muito mais tranquilo. Por isso, às vezes, a gente pega um livro, a de algum assunto X, a gente vai ler e não entende nada. Não é que o autor cometeu algum erro, às vezes. Às vezes, é a gente que não é o público-alvo que ele realmente quis conversar. Às vezes, ele quer conversar com alguém mais intermediário e você é iniciante naquele determinado assunto. Então, você não vai entender as palavras, os termos que ele usa. É questão de você, às vezes, procurar um autor, procurar um livro, que seja mais de acordo com o momento que você se encontra, depois você partir para ele. Então, são vários escritores que, se você for ver, às vezes, eles trazem um tipo de conteúdo que é para um público que não se encaixa na gente e está tudo bem. Por quê? Porque o livro que tenta se encaixar para todo mundo não vai se encaixar para ninguém. Você tem que sempre definir muito bem com quem você quer conversar, porque aí você consegue ser muito mais cirúrgico. Beleza? Então, é essa a mensagem aí. Depois a gente vai entender na próxima aula sobre nichos e micronichos, que é um assunto muito importante na definição do público-alvo. Beleza? Qualquer dúvida, é só falar à sua disposição. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Victor Palandre aqui, como que você está? Bom, outro ponto importante para a gente ter muito claro é a definição de nicho e micronicho, tá? O que é nicho? Nicho é um assunto central, é um assunto padrão, é um assunto que engloba várias coisas. Por exemplo, saúde é um nicho. Emagrecimento é um nicho. Ganhar massa muscular é um nicho. Investimentos, nicho, ok? Então, nicho é algo bem grande, algo pouco específico. Micronichos são mais específicos. Então, por exemplo, investimento em criptomoedas, é um micronicho. Vamos ver aqui. Nutrição focada em emagrecimento, é um micronicho. Micronicho grande, mas já é um pouco mais específico do que somente dieta ou de que somente emagrecimento, ok? Então, é um pouco mais específico entre com o micronicho. Tem micronichos que são menores, claro, tem micronichos que são maiores. E aí, o que é importante você entender aqui, que quando você entra em micronichos, a chance de você conseguir cavar um espaço, você conseguir ter mais sucesso, são maiores. Por exemplo, quando a gente se tornou um bestseller na Amazon, a gente figurou na categoria de vendas e marketing direto, que é considerado um nicho. Mas por que a gente cavou esse espaço lá e conseguiu ser o mais vendido? Porque o nosso assunto é um micronicho. O livro, ele fala sobre copywriting. Copywriting é extremamente específico. São poucas pessoas no Brasil que conhecem o termo, que sabem do que se refere. Quando a gente lançou o livro, lá em 2018, ele foi o primeiro livro impresso, publicado no Brasil de copy. Só tinha e-books, não tinha ainda nenhum livro físico mesmo. Então, foi o primeiro. Ou seja, também teve essa vantagem, porque quem queria um livro físico de copy tinha que comprar o copywriting descomplicado. Então, se você consegue planejar também os seus livros para eles serem específicos, de assuntos específicos, em vez de você tentar falar do todo, é muito mais fácil de você conseguir se destacar. Isso serve tanto para a ficção como para a não-ficção. Por exemplo, não-ficção é fácil. Você pode falar sobre, por exemplo, tem aquele livro que é de finanças para casais. Isso é um micronicho. Como casais lidam com o dinheiro. Então, assim, em vez de você falar de finanças, finanças pessoais, falar de finanças para casa, você foca em casais. Então, livro que você traz muito mais detalhes sobre o assunto. Livros de relacionamento, no geral, então, eles também tendem a ser mais específicos. Por quê? Porque se você tentar falar de um relacionamento como um todo, você não fala nada. Agora, se você fala de casamento, como lidar com o divórcio, é um micronicho. Micronicho, se você for perceber, eles tratam muito mais de dores específicas. Então, investimentos em criptomoedas. É um livro que vai falar só sobre aquele assunto. Você vai aprender sobre Bitcoin, vai aprender sobre Ethereum, vai aprender sobre várias criptos que estão fazendo sucesso. Ou então, se você for pesquisar um livro que fala sobre small caps, sobre bolsa de valores, mas as ações menores. Então, também é mais específico. Quando a pessoa procura por aquele assunto, ela tende a não achar muitos concorrentes. E você se torna uma opção muito mais fácil de ela estar adquirindo o livro. Então, esse é um primeiro ponto em relação a best-sellers. Eles tendem a ser mais focados em algo. Outro ponto aqui, ficção. Ficção também pode entrar. Por exemplo, se você for pegar romance. Dá para ser um romance específico para algum tipo de situação. É uma história de romance de um casal que foi separado porque os Estados Unidos deportou a menina que era mexicana. Então, ele pega numa dor que é qual? A dor de mexicanos serem deportados dos Estados Unidos, de viverem como imigrantes ilegais. Então, é um romance específico para uma dor específica. Ou então, um clichê que é uma mulher que é rica e um cara que é pobre. O cara que é rico e a mulher que é pobre. Também não deixa de ser um micronicho. Por quê? Porque é um romance específico na diferença de classe. Entendeu? Ou então, você entra e pega, sei lá, a questão de adoção. Então, é uma história de família onde a figura principal foi adotada e depois acabam tendo problemas e etc, etc, etc. Por que que histórias de ficção também mais nichadas, mais específicas, elas tendem a fazer mais sucesso? Porque as pessoas que passam por situações similares ou se identificam com elas, acabam criando muito mais empatia. Se a gente for pegar um clássico, até já adiantando um case de sucesso que eu vou trazer na próxima aula, Marley e Eu. Marley e Eu, ele trata sobre uma história triste, um drama, tal, etc. Beleza, uma história fofinha. Mas por que que fez tanto sucesso? Porque falou sobre um assunto que a maioria das pessoas no mundo tem um apego, que é relação de humano com cachorro. Então, o cachorro morreu, as pessoas ficaram tristes lendo a história, entendeu? Então, a história, ela passa uma sensibilidade e a pessoa que às vezes tem um cachorro, que tem um carinho muito grande por cachorro, acaba ficando muito mais sensível, muito mais triste e isso gera um sucesso, isso gera um engajamento muito maior. Então, esses são os pontos legais, entendeu? Então, tanto quanto ficção ou não ficção, conseguem trabalhar com micronichos, conseguem trabalhar com situações específicas, com dores específicas, que faz com que as pessoas se identifiquem mais e essa identificação faz com que seja um sucesso, seja um best-seller. Beleza? Então é isso, qualquer dúvida, é só falar, estou à disposição, um forte abraço e bora trabalhar aí no seu micronicho. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre e seja muito bem-vindo a mais uma aula. Vamos falar de alguns cases de sucesso em micronichos. Se a gente for analisar aí vários dos livros que são sucessos, a gente vai ver que existem alguns padrões muito interessantes aí, tá? Por exemplo, o Marley e eu já comentei que é a história de um homem lá que tem uma família e tem o cachorro e o cachorro morre, né? Isso não é spoiler mais, né? É super antiga a história. E assim, é um micronicho, você vai perceber, porque é uma história de drama, então o nicho em si seria o drama, só que se passa com a relação de um humano com um cachorro. Então, é mais definido como micronicho, entende? Porque eles foram por uma linha específica para trazer o drama. Aí a gente pode olhar para outros tipos de drama, por exemplo, se a gente for ver Nicholas Sparks, o drama lá daquela história da menina que se apaixona pelo menino da escola e ela é super religiosa e acontece aquela coisa e toda ela que é um drama. E eles foram para um outro lado, para uma outra vertente. Então, apesar do nicho ser o mesmo, a forma como a história é desenvolvida ela difere bastante. E cada um desses tipos de história, a pessoa que lê ela sente às vezes ou mais tristeza ou não. Por quê? Porque às vezes ela se identifica com aquilo. Ela fala nossa, eu também já tive um cachorro que morreu. A pessoa chora pra caramba porque ela acaba se relacionando muito mais, acaba tendo um vínculo muito maior com a história. Ou então a pessoa que tem um amor não correspondido ela pode se identificar com outro tipo de história que o drama seja de um amor não correspondido. Então, essa conexão é o que faz as histórias também serem um grande sucesso. E se você escolhe um microniche e você consegue trazer essa emoção muito pra dentro as chances de sucesso são muito maiores. Agora, se a gente for pegar por exemplo não ficção não ficção a gente vai por exemplo pegar Augusto Cury que foca muitas vezes em ansiedade. E ansiedade é o que? É o mal do século XXI. Então, ele conseguiu ir pra desenvolvimento pessoal pra questão de espiritualidade pra autoajuda só que ele foi pra uma vertente de ansiedade. Aí tem outros que vão pra foco aí tem o Daniel Goleman que ele fez um livro específico para inteligência emocional muito louco e é referência assim, é referência por quê? Porque é um baita livro sobre o assunto porque ele foi o primeiro a abordar esse tema falando sobre que hoje em dia é muito mais importante você ter o coeficiente de inteligência emocional coeficiente emocional que é do que o QI porque é até interessante uma pessoa inteligente extremamente genial mas que tem um baixo controle emocional às vezes ela perece perto de alguém que tem um ótimo controle emocional que tem uma ótima estabilidade emocional mas que às vezes não é extremamente genial mas no fim das contas ela acaba conseguindo ter maiores resultados então ele aborda sobre inteligência emocional e tudo mais então ele foi muito mais específico nesse tema logo se você quer desenvolver inteligência emocional você vai ler qual livro? O dele outro exemplo que é um grande sucesso que foi para o micro nicho também o poder do hábito ele focou o livro inteiro só sobre hábito só sobre você desenvolver um hábito a importância disso para você criar novos costumes na sua vida como você deve criar um hábito novo que seja positivo como você pode parar com hábitos antigos muito específicos e que deu muito certo também então olha como é interessante você pegar os principais livros eu quero até que você faça esse exercício e comece a olhar que nenhum deles é extremamente amplo todos eles focam em algum tema muito mais definido por quê? porque aí você consegue escolher muito melhor o seu público e você consegue também se tornar referência muito mais fácil por exemplo hoje a nossa maior referência em persuasão em copywriting no mundo hoje é o Robert Cialdini Robert Cialdini ele é psicólogo então ele poderia falar de uma infinidade de coisas na área de psicologia só que ele acabou entrando na área da persuasão e todos os livros que ele lançou foram relacionados à persuasão então ele tem um livro que ele fala sobre pré-persuasão tem as armas da persuasão que fala sobre os gatilhos mentais ele tem também outros livros como Influência que também está relacionado com persuasão ele acabou indo muito para esse nicho e se tornou referência e todo livro que ele lança sobre o tema se torna best-seller por quê? primeiro porque é muito bem definido e segundo porque ele é autoridade no assunto então se ele escrevesse ele como psicólogo escrevesse um livro sobre esquizofrenia um livro sobre persuasão um livro sobre ansiedade um livro sobre... entendeu? ele acabaria que não se tornaria autoridade em nenhuma das coisas e nenhum dos livros dele seria referência por quê? porque a especialidade dele é uma só ele preferiu se fixar naquilo que ele sabe muito mais do que a maioria das pessoas tanto que os livros dele são incríveis para quem estuda persuasão e vendas beleza? então é isso pense em você aí o que você pode seguir o que você pode focar mais se a gente for analisar autores de ficção vamos pegar por exemplo Nicholas Sparks que sempre traz um romance com drama a gente vai pegar por exemplo Stephen King que é referência em questão de terror psicológico então o Stephen King ele não escreve comédia ele não escreve drama ele é um baita de um escritor só que ele faz aquilo que ele sabe muito bem terror psicológico então os livros dele são muito bem quistos e também se tornam muitos filmes por quê? porque ele sabe escrever esse tema com muita qualidade e se você for perceber cada um dos livros dele de terror psicológico foca num tema específico também foca num assunto específico não é um terror psicológico amplo sempre tem um plot muito bem definido se a gente for pegar por exemplo como que é o nome daquele sou sua fã número 1 esqueci o nome agora que mostra a história de um escritor que acaba sendo colocado em cativeiro pela sua fã tudo então ele desenvolve a história de uma forma que se passa dentro de uma casa basicamente não tem muitos cenários não tem muita coisa só que por ser um terror psicológico ele faz de uma forma muito boa e acaba que cria uma cria um vínculo cria uma uma conexão muito grande com o leitor e é isso que faz com que ele tenha muito sucesso então às vezes as histórias mais simples ou aquelas que não são tão requintadas podem sim ser ganhando sucessos por quê? porque o sucesso de uma história um best seller não está relacionado a complexidade do assunto a complexidade do tema ou quão relevante isso é para a sociedade nem sempre às vezes é o simples fato de conseguir prender a atenção nas pessoas ou gerar algum tipo de emoção muito profunda é fazer você chorar é fazer você ficar com medo é fazer você dar risada coisas simples que fazem o sucesso acontecer beleza? qualquer dúvida é só falar à tua disposição um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo módulo até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland e seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui nossa dessa vez para a gente inaugurar o módulo 3 de planejamento de marketing e vendas como definir o preço do seu livro livro ele tem um preço entre aspas tabelado fixado é muito difícil você ver um livro por mais de R$70 R$70 a gente já considera um preço um pouco alto para um livro a maioria dos livros a gente vê por R$19,90 R$29,90 R$39,90 R$49,90 tudo nessa faixa mas eu quero sair um pouco do lugar comum e também te dar outras oportunidades outras visões muito interessantes ok? bom se a gente for analisar a Amazon se a gente for pegar os livros mais vendidos da Amazon as empresas que mais vendem livros independentes escritores independentes que vivem de Amazon de Kindle que vivem dos livros lá publicados de Google Livros enfim do meio digital os preços eles raramente passam de R$15 isso é muito louco a maioria dessas empresas dessas pessoas eles vendem o livro às vezes a R$7 R$9,90 R$12,90 R$14,90 tudo nessa faixa bem baratinho por quê? porque eles priorizam muito mais o volume do que a maximização do lucro por cliente tá? porque como se você for perceber como os livros editora os royalties são muito baixos então por exemplo se eu vendo o meu livro a R$39,90 com a editora X eu vou receber 10% eu vou receber R$3,90 por livro vendido só isso agora então se eu colocar no meio digital e receber 70% de R$10 vou estar recebendo R$7 ou seja é quase o dobro do que eu receberia de royalty de um livro sendo vendido a R$40 conto faz sentido você consegue vender muito mais barato e ainda assim ter um lucro muito maior por cada livro vendido essa é a possibilidade que a gente tem hoje vendendo no meio digital outro ponto livro mais barato também as pessoas tem menos resistência a pagar então compram muito mais eu digo isso próprio pelo meu pai meu pai ele também é compulsivo na compra de livros a gente tem isso de comprar muito livro e a gente tem a nossa wish list lista de desejos nessa lista de desejos a gente coloca todo o livro que a gente quer lá e a gente sempre está olhando sempre que um livro baixa de R$10 a gente compra então eu digo pelo meu pai mesmo meu pai 90% dos livros que ele compra é abaixo de R$10 ele não paga 20 conto no livro 30 conto no livro é muito muito high ele tem que estar querendo muito livro para pagar isso portanto ele mostra a cara do novo público digital que quer livros baratos justamente porque não tem o papel não tem a logística não tem nada é um PDF às vezes nem é PDF é EPUB então é um arquivo muito pequenininho então ele quer pagar 10 conto no máximo portanto você consegue mais volume vendendo mais barato por outro lado a gente tem também pessoas que vendem livros caros com qual intuito e em qual momento fazem isso quando o intuito na verdade é tornar o livro muito mais do que só um livro mas uma experiência e eu digo isso em quais casos primeiro tem pessoas que vendem livro atrelado a área de membros atrelado a cursos então por exemplo você compra o meu livro a R$99,90 você vai ter acesso ao meu livro só que lá você vai ter um link para estar se cadastrando a uma área de membros onde você vai ter mais vídeos mais materiais mais conteúdos mais atualizações mais entrevistas mais estudos de caso mais planilhas mais um monte de coisa então eu não estou te vendendo só o livro eu estou atrelando o meu livro a uma experiência completa de aprendizado isso funciona muito mais claro com livros de não ficção então imagina que é um livro sobre investimento em bitcoin e eu vou te dar além do livro vai ser R$99,90 que você vai comprar eu vou te dar acesso a uma plataforma onde vai ter atualizações de bitcoin momento certo de comprar momento certo de vender na minha opinião a leitura de mercado notícias enfim um monte de informação para te ajudar a ganhar dinheiro com bitcoin então você se confiar em mim se ver uma relevância vai aceitar pagar R$99 porque você não está comprando só o livro você está comprando toda uma experiência completa e é isso que faz com que valorize-se mais outro ponto é quando a pessoa quer que o livro seja um item de raridade quando ela quer que seja um item de luxo isso acontece muitas vezes livros mais grossos livros maiores então você quer que a pessoa tenha esse livro e que ela valorize muito mais o conteúdo então você quer que ela pague mais para ela enxergar mais valor nele nos Estados Unidos tem o Jay Abraham que ele vendia o livro dele muito mais ele vendia o livro dele por um preço mais alto mesmo eu não me engano era R$200 o livro dele porque ele queria que quem comprasse entendesse o que estava levando ele não queria que fosse mais um livro para a pessoa sabe mais um conteúdo extra para a pessoa mais um livro que ela adquiriu na vida ele queria que fosse um livro que ela desse valor então ele queria que justamente as pessoas pagassem mais para dar mais credibilidade àquilo então ele vendia menos vendia mas ele vendia para também clientes muito mais qualificados não era simplesmente alguém que ah o livro está barato eu vou comprar e nunca vou ler entendeu então você consegue pelo preço também selecionar o seu público então é essa basicamente a visão que eu quero te dar se você quer volume se você quer popularidade se você quer que chegue a mais pessoas mais barato até R$15, R$20 no máximo se você quer um preço normal assim para ser um livro como qualquer outro ali um preço que não tenha muita resistência mas também não seja lá tão barato assim coloca entre R$20 a R$50 a R$60 ok? até um R$60 ainda fica bem tranquilo dependendo do público dependendo do tipo de livro um livro de ficção é difícil vender a R$60 você não vai ver um Dan Brown Nicholas Sparks uma J.K. Rowling vendendo um livro a R$60 o livro costuma ser mais barato mas ainda assim você consegue vender um livro a R$60 dependendo de como você apresentar o livro dependendo dos features que você colocar enfim agora acima de R$60 R$80 R$100 R$200 aí já é questão mais de ser um item de luxo de ser um você quer que a pessoa valorize mais o conteúdo ou então você quer tornar a experiência muito mais completa a pessoa ter acesso a um link exclusivo ela ter acesso a uma área de membros ela ter acesso a mais coisas além do livro que ela está comprando então aí no caso você atrela mais valor junto ao livro para ela comprar o livro e não sentir que aquele valor é realmente pesado entendeu? é tudo questão de perspectiva fechou? então é essa basicamente as três faixas de preço para você ter em mente e você escolher qual você quer trabalhar um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta agora que você já entendeu a questão do preço é bom a gente ver a questão de vendas onde e como você vai vendê-lo você tem as opções de vender online por meio de marketplace online como venda direta ou então offline por sua venda mesmo por venda direta própria vamos lá vamos analisar cada um os prós e contras ok? vamos lá marketplace qual que é a vantagem? a ótima vantagem do marketplace é que eles fazem o marketing para você então se você entrar por exemplo na Amazon e colocar Victor Paland vai aparecer o meu livro lá eu não precisei pagar não precisei fazer nada eles vão divulgar o meu livro se você entrar na sessão de marketing direto de vendas dependendo de quando você entrar ele vai aparecer lá no ranking você procurar livros de copyright e você entrar em um livro concorrente meu às vezes ele indica o meu livro embaixo entendeu? porque é assuntos relacionados então a plataforma ela faz toda essa divulgação para você sem cobrar nada por isso claro eles vão ganhar dinheiro na comissão na taxa quando o produto for vendido mas eu não preciso pagar nenhuma publicidade antecipadamente para isso por exemplo se você for fazer um anúncio você vai ter que pagar o anúncio no caso da Amazon no caso do Google Play Livros e de outras plataformas eles pegam uma comissão então se o livro custa 50 reais você recebe 70% eles vão pegar para eles 30% então 30% de 50 reais dá 15 reais então eles pegam 15 reais você recebe 35 um ótimo valor eu acho bem bom na verdade porque você não precisou gastar energia gastar muita força eles vão lá e vendem para você qual que é o lado negativo? o lado negativo é que assim toda venda que você fizer vai ser vai ser sem essa vai ser com essa taxa então vamos supor você está fazendo o maior trabalho de marketing você está divulgando você está fazendo toda a sua energia lá eles vão ficar com 15 reais cada venda que fizer então às vezes não compensa se o seu intuito for vender o livro com a sua energia com o seu trabalho aí nesse caso vale muito mais a pena fazer uma venda direta por meio de de plataforma de vendas própria mesmo então você vai lá cria o seu site do livro você coloca um um carrinho do PagSeguro do Mercado Pago do Pagar.me Hotmart Monetize Edu Zapmax coloca qualquer uma desses lá você também vai pagar taxa só que você vai pagar uma taxa muito menor por exemplo o Mercado Pago dá uns 4% de taxa você vai colocar Hotmart dá uns 10% enfim varia bastante porque cada plataforma tem as suas funcionalidades mas no fim das contas é muito menos do que os 30% que a Amazon vai pegar por exemplo então se você pensa em fazer uma venda direta você mesmo divulgar você mesmo cuidar da entrega de tudo compensa muito mais você fazer essa venda qual o lado negativo? o lado negativo é que você não vai aparecer nos Marketplaces e aí você pode perder vendas de pessoas que não te conhecem mas que vão te encontrar sem querer isso acontece muito eu já comprei vários livros de pessoas que eu não conhecia mas eu só conheci porque estava no Marketplace entendeu? então ah deixa eu ver um livro sobre o assunto X aí tinha lá o livro da pessoa eu comprava de curiosidade então acontece muito isso esse é o lado negativo e também existe a questão de você fazer a venda direta de produto físico você pode vender o seu livro físico por impressão própria então você vai numa gráfica você imprime o livro aí você faz uma tiragem própria você paga para ter a tiragem aí vai depender muito da qualidade do papel vai depender da capa aí vai dar um valor X então se for um livro mais ralezinho ou mais barato se for um livro mais bonito às vezes capa dura vai ficar mais caro aí você compra a tiragem tem sua tiragem grande com gráfica ou então você vai pagar muito caro se você for fazer livros individuais tem gente que faz on demand né vender um eu imprimo e mando beleza só que aí você tem um custo muito mais alto porque a gráfica vale muito mais a pena ela imprimir um monte de uma vez né então beleza aí você imprimiu um monte de uma vez pagou um valor pequeno pagou sei lá 10 conto por livro você vai lá e revende por 40 você vai ter uma você vai ter um ganho aí de 30 reais por cada livro aí a pessoa paga o frete ou você paga o frete para a pessoa e ela recebe na casa dela então você pode fazer a venda direta da mesma forma usando o PagSeguro usando o Mercado Pago Hotmart Monetize etc e fazer essa logística por si próprio também a logística ou ainda se você for vender um número muito grande de livros vamos supor que a sua meta é vender 5 mil 10 mil livros por mês você pode imprimir mandar para um centro de logística esse centro de logística ficar encarregado de fazer a distribuição para você então logo que bate a venda no sistema bate a venda para a logística a logística já entrega para você e você não precisa se preocupar com literalmente nada além de fazer o marketing do seu livro o que eu recomendo é você fazer um híbrido das 3 formas porque é só se prender a um jeito não é? então você pode cadastrar seu livro nos Marketplace na Amazon no Google Play Livros você vai lá se cadastra se alguém achar o seu livro lá e comprar você ganha 70% tá legal você pode fazer a venda direta para você colocar esse link no seu Instagram no seu Facebook você mandar por e-mail então você vai pagar menos taxa quando você vender ok compensa bastante e também você fazer a venda do livro em papel você imprime uma tiragem de 500 livros 500 a mil livros e se o seu foco não for tanto offline mas assim sempre que surge uma venda você enviar você vai estar sempre ganhando também um dinheiro e compensa bastante o retorno compensa muito porque você paga 10 reais o livro vamos supor varia muito mas vamos colocar de 10 reais e você vende por 50 você vai estar ganhando 40 reais por livro então se você colocar aqui por exemplo uma tiragem de mil livros sai 10 mil reais só que você pode faturar 50 mil reais você vai estar ganhando 40 mil em cima dessa tiragem então é um baita de um retorno sobre o investimento então você também pode utilizar a venda em papel para quem não gosta tanto de ler no formato digital além disso outro ponto muito legal é é que na na Amazon tem o KDP o KDP é a assinatura da Amazon que você paga o KeyDuo Limited e toda vez que a pessoa lê o seu livro você ganha um centavo em média então cada página que a pessoa lê você ganha um centavo se o seu livro tem 100 páginas você vai ganhar 100 centavos que dá um real um real então você vai ganhar um real para se a pessoa ler o seu livro beleza você vai falar nossa Victor mas é muito pouco mas beleza mas se você for ver o volume que tem as vezes eu tenho 8 mil por exemplo 8 mil leituras de página 20 mil leituras de página 100 mil leituras de página e você for ver um centavo você vai estar ganhando 200, 300, mil reais só com essas leituras então é mais uma forma de você estar monetizando se você achar que não compensa você pode desabilitar e deixar só a venda direta do livro também então vai muito também da estratégia eu conheço bastante escritor independente que vive do KDP por quê? porque a gente vai falar disso mais pra frente mas se você tem um grande volume de livros e a pessoa lê um livro lê outro livro lê outro livro lê outro livro e assim ela vai se tornando um cliente assíduo você passa a ter dezenas de milhares de leituras de KDP e isso quando vai se transformar se transforma às vezes em dois mil três mil cinco mil reais e é uma baita de uma grana não é? dá pra você viver da escrita então o KDP compensa muito em alguns casos principalmente quem tem muitos livros e os livros costumam ser interligados principalmente livros de ficção romance esse tipo de coisa beleza? então é isso qualquer dúvida é só falar à tua disposição bora começar a vender então aí o seu livro depois que você criá-lo né já planejar desde agora pra você criar uma coisa pensando na venda forte abraço e até a próxima aula até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandi estamos de volta pra mais uma aula vamos falar sobre um erro que você não pode nem sonhar em cometer eu já dei até umas pistas ao longo desse nosso curso e esse erro é você escrever alguma coisa que você ache legal em vez de primeiro você pensar no que o público está buscando então é muito interessante você fazer uma pesquisa de fato analítica sobre o que o público quer saber antes de você começar sequer a planejar os capítulos os livros os tópicos que você vai abordar no livro vamos pegar um exemplo que você quer trabalhar com um livro sobre investimentos investimento na bolsa de valores para iniciantes beleza então ok você quer falar sobre bolsa de valores como iniciante deve se portar o que deve fazer os tipos de os tipos de ação que tem ON PN que significa cada um enfim várias coisas você tem que planejar não o que você acha legal ah eu acho legal falar isso ah eu acho legal falar aquilo às vezes para a pessoa isso não é tão legal ou às vezes não é tão interessante ok você pode até falar mas não deve ser o foco porque o foco tem que ser sempre o que o cliente quer o que o leitor quer e aí compensa por exemplo você entrar no Google você começar a ver o que as pessoas mais estão buscando sobre investimento na bolsa de valor quais são as dúvidas mais comuns o que o Gustavo Cerbasi posta que o pessoal mais curte no Instagram o que o Benchmol mais fala que o pessoal fica interessado em saber o que as pessoas mais erram quando estão investindo na bolsa de valores você começar a olhar o seu público e você planejar o seu marketing em cima das palavras chave que o público está buscando em cima das dores que ele está tendo em cima da busca que ele quer por exemplo se o seu livro de investimento em bolsa de valores for para jovens às vezes o intuito do jovem investir na bolsa é ele ficar rico ok porque o jovem ainda tem o sonho de ficar rico agora se você for fazer esse livro focando em homens de 40 50 anos o foco dele vai ser o que preservar o patrimônio para a aposentadoria quando ele se aposentar ele ganhar dividendos e assim ele poder incrementar a previdência que ele vai passar a receber a aposentadoria que ele vai receber do INSS então o foco muda o jovem está sonhando com a riqueza ele quer acertar a próxima Magazine Luiza para ficar rico ele quer acertar um bitcoin da vida nas criptos para ficar multimilionário beleza ele tem esse sonho ainda o cara de 40 50 anos não o cara de 40 50 anos ele quer acertar nas empresas que vão continuar sólidas ele quer saber quais pagam os melhores dividendos quais que ele pode investir que tem tido uma boa valorização ano após ano e que tem uma boa relação de patrimônio lucro dívidas enfim outros pontos então perceba que o assunto é o mesmo investimento na bolsa de valores só que o público que você escolhe e a forma como você vai fazer o marketing muda completamente um você está focando num ponto num desejo num sonho o outro está focando em outro sonho outro desejo entende? então é aí que você consegue definir muito bem como você vai trabalhar a parte das vendas como você vai fazer a divulgação o lançamento as entrevistas fazer a parte de conteúdo postar no seu instagram com quem você vai querer conversar quem você vai focar e aí tudo isso vai te ajudar a vender se você tentar fazer um livro de investimento na bolsa de valores pra todo mundo você não vai falar com ninguém porque você vai acabar errando eu vou estar lendo e você vai estar me falando sobre aposentadoria mas eu estou nem pensando em aposentadoria ainda então a gente não vai conectar entendeu? ou então você vai estar falando com um cara de 50 anos que trabalhou a vida inteira vai receber 400 mil reais e ele quer receber uns dividendos legal você não pode falar pra ele assim vamos arriscar vamos colocar esse dinheiro aí pra fazer você ficar multimilionário ele não está ligando pra isso ele já está tranquilão ele fala assim não beleza já trabalhei muito já vivi bem agora eu quero relaxar então você tem que trabalhar com outra visão pra ele tem que trazer outro lado da moeda e aí que você consegue vender melhor quando a pessoa que você quer conversar quando a pessoa que você quer vender se torna justamente aquele que quer melhor receber a sua mensagem que está buscando aquilo que você tem pra oferecer porque aí gera uma conexão legal e os dois se entendem beleza então não cometa esse erro de você escrever algo que você acha legal o que você acha bacana e você errar o público ou então você não trazer as dúvidas as dores os sonhos que aquela pessoa está buscando você trazer os seus sonhos as suas dores que às vezes não se conectam com o público que o livro foi feito beleza qualquer dúvida então só me falar estou à disposição um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo módulo até lá tchau tchau olá aqui é o Victor Palandre e seja muito bem-vindo ao nosso módulo 4 estratégias avançadas para chegar aos mais vendidos vamos analisar agora alguns pontos aqui mais focados em marketing e persuasão que vão te ajudar a colocar seu livro entre o top na Amazon top no Google onde você quiser vamos lá bom nessa primeira aula vamos falar das três melhores técnicas de persuasão para gerar ansiedade porque não sei se você sabe já deve saber mas ansiedade é o mote principal que faz as pessoas comprarem qualquer coisa então cinema faz muito isso a gente deixa com ansiedade você quer ver o último Vingadores você fica contando os dias contando as semanas e eles fazem contagem regressiva se a gente for ver as próprias olimpíadas que fica rodando a tocha é uma forma também de gerar ansiedade porque fica aparecendo no jornal todo dia a tocha está aqui a tocha olímpica está ali e todo mundo fica ansioso para começar os jogos olímpicos então tudo se a gente for perceber todos os eventos eles são recheados de ansiedade o evento que não traz ansiedade é o evento xoxo eu lembro quando o Corinthians foi para o Mundial que foi uma ansiedade tremenda já começou no aeroporto a galera no aeroporto as fotos as matérias aí os corinthianos invadindo o Japão enfim foi um monte de matéria um monte de coisa legal vídeos de blogueiro de youtuber gente que foi lá gente que vendeu o carro para fazer a viagem um monte de coisa então a ansiedade era a mil principalmente para o corintiano e assim se a gente for analisar todos os outros eventos todas as outras coisas que são importantes eles geram muita ansiedade então se você quer que seu produto venda muito seu livro venda muito você precisa causar isso no seu público isso tem três formas primeira forma antecipação você precisa gerar essa antecipação na mente das pessoas eles precisam saber o que está por vir saber a data saber o momento quando vai acontecer contagem regressiva isso é antecipação então não é simplesmente você chegar no dia e falar gente liberei isso não gera esse momento de antecipação antecipação ela gera essa ansiedade muito antes do produto sair de algo ser lançado e as pessoas ficam pensando a Disney Plus ela está focando muito nisso nas questões de séries e filmes por exemplo eu entrei no Disney Plus aí já tem lá Viúva Negra só que a Viúva Negra vai ser lançada só em julho a gente está agora nesse momento que está gravando essa aula início de abril então são aí três meses antes que já está a Viúva Negra lá no Disney Plus antecipando o lançamento do filme então toda vez que eu for entrar no Disney Plus para assistir uma série para assistir uma animação um documentário qualquer coisa vai aparecer lá para mim Viúva Negra Viúva Negra Viúva Negra e daqui a pouco eles começam a lançar mais coisas da Viúva Negra e isso eles vão o que? gerando antecipação trailer teaser e isso vai gerando ansiedade na cabeça das pessoas inclusive na minha também que eu quero ficar cada vez mais ansioso para ver o filme então antecipação trabalhe muito bem isso do seu livro segundo ponto prova social livro tem muito isso você pode começar já a mandar por exemplo o livro para outras pessoas lerem e a sua casa não podem compartilhar tem que ser gente de confiança a pessoa vai ler ela vai fazer um comentário no Instagram dela eu tive acesso antecipado ao livro do fulano que livro incrível é um dos melhores que eu li sobre o assunto o pessoal mal pode esperar para ler quando chegar ao mercado entendeu aí a galera já vai vir e falar nossa o fulano leu e já está falando bem caramba aí outra pessoa lê outra pessoa lê aí a gente já soltando capítulos soltando ideias nossa parece que esse livro vai ter um plot twist incrível você não vai você vai ficar muito surpreso quando acontecer então já vai gerando também a ansiedade daquilo que a expectativa vai criando então prova social é a terceira técnica de persuasão para gerar ansiedade e a terceira é envolvimento do público então você pode por exemplo com o seu livro mandar fazer enquetes galera vocês vocês gostam quando o o personagem principal morre no fim do livro ação fala sim não só que você não fala se o seu vai morrer no fim do livro ou não mas as pessoas já vão ficar curiosas será que vai morrer no fim do livro será que não vai porque será que está perguntando isso qual que é o sentido dessa pergunta então você já vai envolvendo o público ah galera vocês gostam quando acontece isso nossa esse livro olha gente eu estou aqui duas da manhã revisando eu estou achando incrível essa experiência eu nunca tinha escrito um livro com amor que eu escrevi esse então já vai envolvendo o público e as pessoas já vão cada vez vendo os bastidores então quanto mais as pessoas se sentirem parte da criação da obra mais elas vão se sentir valorizadas e também mais ansiosas para ver o resultado final inclusive eu já vi escritor fazer até enquete de nome de livro então o público ajuda a escolher o nome aí o público já começa a se envolver desde a raiz do livro então é uma forma também de você conseguir cada vez mais trazer a galera para perto e quando você lançar principalmente os mais ansiosos os que mais gostaram da experiência como um todo vão comprar correndo e aí você pode até fazer uma outra estratégia que é de entregar presentes para os que comprarem na pré-venda você compra na pré-venda você ganha uma camiseta você compra aí você ganha aquilo e assim você vai lidando cada vez mais próximo com os fãs que os fãs são os que fazem as coisas darem certo tem uma frase muito legal que diz que para a gente ser rico só precisamos de mil fãs se você for ver é verdade se você tiver mil fãs incondicionais você consegue ser rico porque mil fãs que gastem mil reais com você já dá um milhão e quando a gente fala de fã fã às vezes gasta até muito mais do que isso se for pegar por exemplo eu sou fã de um coach que eu fui lá nos Estados Unidos no evento dele eu gastei com ele pelo menos uns seis sete mil reais então imagina se ele fizesse mil victors ele já teria aí claro que ele fez muito mais milhões porque ele tem muito mais que mil fãs porque ele é muito grande muito famoso mas o que eu quero dizer é o seguinte você tem que trazer os seus fãs para próximo de você porque são eles os responsáveis pelo seu sucesso você não precisa ter muita gente que gosta de você você pode ter poucos mas fãs muito calorosos porque isso vai te fazer ter bastante sucesso tá bom então use essas três melhores técnicas de persuasão para gerar ansiedade que é antecipação começar a soltar contagem regressiva começar a soltar imagens fotos notícias soltas enfim fazer as pessoas cada vez mais quererem ver o lançamento prova social número dois que é você mandar para outras pessoas lerem o livro dar opinião o pessoal postar coisas você pode fazer entrevistas com gente então você fazer entrevista não é você ser convidado para dar entrevistas então olha gente estamos aqui com fulano de tal que vai lançar o livro em junho aí você fala é um prazer estar aqui é muito legal e você fala um pouco sobre o livro sobre como foi a sensação de escrever então isso é prova social porque vai mostrar que o mercado em si está te abraçando está te convidando para falar sobre e mais gente vai passar a ver você e vai dar mais credibilidade para o seu trabalho e a terceira técnica é envolvimento do público é você colocar os seus fãs você colocar a galera para interagir escolher nome de livro votação perguntar o que eles acham se eles gostam do personagem se eles preferem isso se eles preferem aquilo mostrar os bastidores o sofrimento que é você escrevendo um livro você dormindo tarde ou então você gravar um story do seu filho falando ah meu pai está muito feliz com o livro ele terminou eu nem acredito as pessoas vão dar risadinha e esse envolvimento todo vai deixar todo mundo mais próximo e vai tornar a experiência mais calorosa beleza? caprichem nessas três técnicas aí porque isso vai fazer com que quando você lançar o livro as coisas dêem um boom muito maior e aí sim vai acabar ficando entre os mais vendidos porque o segredo é esse se você chegar nos mais vendidos é muito mais fácil de você se manter lá porque as pessoas vão passar a ver e comprar no efeito manada do que se você sempre ficar ali no meio campo tentando chegar aos mais vendidos então é muito importante dar essa explosão porque depois dessa explosão é mais fácil se manter qualquer dúvida é só falar à tua disposição um forte abraço e até a nossa próxima aula tchau tchau Olá, aqui é o Victor Palandi seja muito bem-vindo à nossa aula pare com achismos pergunte por que isso? existe um livro chamado Ask que é do Ryan Levesque ele é uma referência nessa questão de segmentação de marketing e acho incrível ele trazer uma coisa tão simples mas ele conseguir expor isso de uma forma muito clara e lucrativa porque muitas vezes a gente tenta ler a mente do público a gente tenta ir na base de achismo e o livro dele é especificamente sobre pergunte para as pessoas se você quer saber alguma coisa pergunte para eles o que eles te falam e a verdade é basicamente isso quando a gente fala de vendas de persuasão o ideal não é você querer persuadir alguém você querer gerar convencimento você querer vender da sua cabeça surgir algo da sua cabeça ah, eu acho que as pessoas precisam disso eu acho que elas vão gostar daquilo não é interessante você ter um lastro para isso você ter um histórico você ter perguntas respostas então o que eu quero dizer é o seguinte aqui se você quer chegar aos mais vendidos pergunte as pessoas o que elas querem de você muitas vezes o que elas querem saber por exemplo o Augusto Cury que tem um Instagram enorme quando ele abre a caixinha de perguntas você acha que ele não tira um monte de ideias de livros lá das perguntas que as pessoas mais fazem as vezes as pessoas perguntam muitas coisas que ele para e pensa hum, eu ainda não escrevi um livro sobre esse assunto muita gente pergunta vou lançar então quando ele lança além dele já ser claro um escritor muito renomado e muito reconhecido ele está lançando algo que as pessoas já querem já estão com dúvidas então aí a chance de vender muito e ser um sucesso são ainda mais garantidas então não tire ideias da sua cabeça do nada pergunte para as pessoas e não tente ser sabidão também o bidu por quê? porque as vezes assim o seu concorrente muita gente pergunta para o seu concorrente uma coisa só que as vezes mesmo o seu concorrente ele sendo do mesmo assunto que você sei lá vocês são psicólogos as vezes o público dele é diferente do seu as vezes o público dele é mais de gente de 50 anos o seu é mais gente de 30 anos as vezes a classe é diferente as vezes ele lida com uma elite maior você lida com gente mais de classe média e que tem vidas diferentes que tem desafios diferentes e que vivem vidas diferentes então não tenta também se basear no seu concorrente ah, meu concorrente é o fulano e o fulano está falando muito sobre isso eu vou lançar isso não, porque as vezes não é o que o seu público quer saber então se você quer ter as melhores respostas pergunte para a galera faça questionários crie no Google Forms uma pesquisa e rode para as pessoas pergunte para elas peça ajuda de seus familiares divulga coloca no seu Instagram manda na sua lista de e-mails nos seus grupos no WhatsApp e tenta colher informações que vão te ajudar a escrever um livro que já vai nascer naturalmente pronto para ser um bestseller quanto mais você tiver um direcionamento do que as pessoas querem comprar de você maiores as chances de você vender e eu faço isso desde livro até cursos quando eu vou lançar um curso raramente eu tiro da minha cabeça também a maioria das vezes eu pergunto para a galera gente, o que vocês querem? ah, Vitor eu estou com dificuldade para vender por e-mail marketing eu vou lá e lanço um curso de e-mail marketing vende aí falam nossa você tem um toque de midas ou então você acerta quase sempre não é que a pessoa pergunta o que ela quer ela fala o que ela quer saber eu respondo aquilo por meio de um curso de um produto então ela vai lá e compra então é uma coisa meio óbvia mas que muitas vezes a gente não faz muito por pretensão nossa de achar que a gente sabe já ou então por preguiça ou ainda por por achar que não compensa sendo que na verdade essa é uma das grandes razões para o sucesso o Ryan que escreveu esse livro Ask se tornou uma referência tão grande em questão de segmentação que ele tem uma ferramenta chamada Bucket.io essa Bucket.io é uma ferramenta ótima de segmentação porque você pode fazer formulários lá e de acordo com as respostas que as pessoas dão do que ela assinala você consegue segmentá-la em listas diferentes em sequências de e-mails diferentes para páginas diferentes então por exemplo vamos supor que você tem um produto de investimento na bolsa de valores e você pergunta assim um livro vamos supor investimento na bolsa de valores você pergunta você quer investir para a aposentadoria ou você quer investir para ficar rico se a pessoa disser que quer investir para a aposentadoria você manda ela para a página de vendas do seu livro que foca muito em questão de aposentadoria escolha as ações que mais são seguras escolha as ações que dão mais dividendos como analisar uma ação para que você fique mais tranquilo e dormindo em paz agora se a pessoa vota em quer ficar rico você tem a página de vendas do seu livro focada em riqueza quais são as ações que mais vão valorizar quais que tem a capacidade de se tornar um novo grande negócio quais que vão dar quais que tem uma maior longevidade etc 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 ou seja é o mesmo livro só que a comunicação que você vai fazer em cada página é diferente por quê? porque você mandou públicos diferentes para páginas diferentes então esse bucket.io permite que você trabalhe dessa forma assim você consegue vender o mesmo produto para públicos diferentes às vezes só mudando a forma como você apresenta o seu produto não significa que você está mentindo ou que você está exagerando ou alguma coisa do tipo não, na verdade você está mudando o ângulo então assim é um livro que fala sobre bolsa de valores ok para um público isso vale a pena para esse público isso vale a pena então eu vou focar nesses benefícios vou focar nessas dores em cada uma dessas páginas então assim você consegue ser mais certeiro na sua comunicação vendendo bem mais e tornando o seu produto o seu livro um best seller beleza? é isso então qualquer dúvida é só falar um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandes estamos de volta e para mais uma estratégia avançada para você chegar aos mais vendidos tá? é muito importante que você também não queira chegar lá sozinho porque isso é uma besteira eu quero chegar pelo meu próprio mérito e esse tipo de coisa não vamos lá se você pode ter ajuda para ganhar mais visibilidade e mais evidência toda ajuda bem-vinda compensa demais essa estratégia se chama subir no ombro de gigantes e como funciona? você pega alguém mais famoso que você mais reconhecido que já tenha uma uma relevância no segmento que você vai lançar e você faz entrevista podcast live com essa pessoa então vamos imaginar que por exemplo você vai lançar algo na área de bem-estar psicológico na área de desenvolvimento pessoal ou então de lidar com as emoções e você consegue conversar com o Augusto Cury imagina se você consegue fazer uma live com ele e lá você falar que está lançando um livro que está trazendo novos estudos novas abordagens sobre a questão de ansiedade de foco etc assim as pessoas que gostam dele vão depois procurar pelo seu livro vão se interessar em conhecer você então você já vai conseguir aí ter um destaque maior e isso vai facilitar na venda dos seus livros mas tudo bem às vezes vai um escritor não vai querer alçar outro escritor mas você pode conversar com alguém da área que não seja necessariamente do caminho editorial você pode por exemplo falar com um blogueiro um blogueiro que venceu a depressão você conversa com ele é famoso e você fala sobre o seu livro sobre como o livro pode ajudar pessoas com depressão ou então a pessoa que passou por compulsão alimentar você fala com gente que também já venceu a compulsão o ponto é você usar de estratégias de live de webinar de aulas entrevistas podcasts com gente que tem a relevância no segmento que você está lançando para assim você conseguir promovendo o seu livro antes mesmo de lançar e assim você marcar também mais território você conseguir mais destaque mais visibilidade mais audiência para quando você lançar já ter um público cativo esperando pelo livro entendeu então é isso vá atrás procure pelas pessoas mande um monte de mensagem mesmo seja chato seja insistente mas é importante que você não pare nos não se você chamar 100 pessoas e 5 toparem já está ótimo imagina 5 pessoas com 100 mil seguidores cada uma já são 500 mil potenciais seguidores potenciais clientes que vão estar vendo tudo bem não é ser todo mundo que vai assistir as lives mas ok se você conseguir aparecer para 20 mil pessoas imagina já é gente para caramba que depois pode vir a comprar o seu livro quem sabe então não é desperdiçado é um tempo que você vai estar fazendo que você vai estar se dedicando para estar divulgando a si próprio divulgando o seu trabalho e também já antecipando o seu livro que é uma das técnicas para você gerar ansiedade causar essa antecipação a prova social também porque a pessoa famosa vai estar gerando uma prova social de que você é um bom escritor de que você tem relevância no assunto e tudo isso junto vai ajudar você a tornar o seu livro um best seller combinado? então é essa mais uma dica aí para você no próximo módulo a gente vai falar sobre pesquisa de campo na prática e o que você pode fazer para conseguir aí desenvolver o seu livro mais fácil e mais rapidamente forte abraço e até a nossa próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandes estamos de volta para o nosso quinto módulo de pesquisa de campo na prática vou trazer algumas visões algumas ideias também para você conseguir trabalhar no planejamento do seu livro antes mesmo de você começar a escrever e o primeiro ponto é analisar os livros concorrentes e o que fazer com esses dados então vamos lá você vai olhar os livros que já foram lançados na área que você está querendo lançar é importante você ter total domínio e controle sobre isso por quê? se você não sabe o que outras pessoas lançaram se você não sabe quem são seus concorrentes os que eles estão falando você não vai conseguir às vezes sustentar discussões porque vão falar assim ah mas o fulano de tal no livro dele fala isso e você fala isso e você não vai conseguir argumentar falar não mas a minha visão é embasada nessa linha de raciocínio ele falou com outra linha de raciocínio você não vai ter essa capacidade de argumentação de discussão então é importante você ter na palma da sua mão isso você saber exatamente o que os outros estão falando quem concorda com você quem discorda e assim você ter mais profundidade no assunto que você está abordando isso vai trazer muito mais autoridade e as pessoas vão acreditar muito mais do que você está falando mesmo quem não concorde ou quem concorde vai acabar vendo que você tem querendo ou não um certo domínio sobre o tema então analise os livros concorrentes leia todos eles pode ser antigo pode ser os mais recentes os clássicos vai anotando vai mostrando ali ah ele tem essa visão eu não concordo eu concordo com isso eu não concordo eu vou rebater isso no meu livro isso é ótimo também ah não eu não concordo com a visão de Jung eu vou falar mal de Jung no meu livro tudo bem se você tiver argumentação base suficiente não tem problema nenhum você refutar outras teses você discutir contra outras visões e assim você trazer uma autenticidade maior para a sua obra e o que fazer com esses dados beleza então você levantou tudo aí você vê os livros concorrentes eles vendem qual faixa etária maior quem é o público que mais gosta deles é mais mulher é mais homem o que esses autores tem que você tem ou que você não tem eles estudaram qual área o que eles se dedicaram o que eles se aprofundaram o que eles se especializaram então quanto mais você conseguir entender melhor é como a arte da guerra fala né você trazer os seus inimigos para perto não estou nem falando de inimigos no sentido real da palavra mas inimigo no sentido de concorrente mesmo de gente que você vai ter que enfrentar para você tornar o seu livro um best seller de uma forma sadia claro mas não deixa de ser uma concorrência então analise levante dados faça anotações tenha tudo na palma da sua mão conheça muito bem o campo que você está entrando porque aí vai ficar mais fácil de você se destacar de você argumentar de você discutir de você refutar de você criticar de você elogiar enfim de você ser autêntico e ser uma figura lembrada dentro do segmento que você escolheu combinado? então é isso qualquer dúvida é só me chamar um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula que vai trazer um olhar bem interessante também que pode te ajudar no livro até já tchau tchau Olá na Udemy ficou muito democrática o compartilhamento de informação qualquer um pode ser professor hoje em dia desde que tem algo para ensinar e consiga transmitir isso de uma forma clara e didática logo o seu concorrente não é só livro mas também curso por quê? porque se a pessoa pode aprender o que ela vai aprender no seu livro num curso às vezes ela vai preferir porque em vídeo muitas vezes é mais fácil dela entender dela estudar dela compreender as informações do que lendo varia muito de pessoa para pessoa então é importante você analisar os cursos os professores os treinamentos que tratam do mesmo tema que o seu então vamos pegar o exemplo da ansiedade se o seu livro fala sobre ansiedade estudos formas de lidar com isso etc você tem que ver cursos que falam sobre o assunto acho que a monja coen lançou um curso sobre ansiedade se eu não me engano sobre esse tema então o que a monja fala no curso dela o que eu posso aprender ali o que eu posso extrair ou o que eu posso refutar o que eu posso elogiar o que eu posso criticar no meu livro porque quando você for vender o seu livro é importante que você o coloque de uma forma que seja mais completa e mais interessante que os livros concorrentes e que os cursos concorrentes também eu tenho percebido muito isso nos Estados Unidos muitos livros que estão se colocando com promessas muito fortes com posicionamentos muito fortes que as vezes é mais interessante você comprar o livro do que um curso porque ele tornou aquele livro tão desejado tão único tão bem explicativo que você fala caraca deve ser um baita de um livro eu não encontrei isso em nenhum outro lugar em nenhum curso então isso dá mais relevância então os Estados Unidos já tem feito isso no Brasil isso ainda não tem se tornado comum porque eu acho que os escritores ainda não perceberam principalmente os de não ficção não perceberam que os cursos são hoje talvez os maiores concorrentes dos livros nem são os livros em si mas os cursos então é você publicar divulgar o seu livro como se ele fosse um curso como se ele fosse um treinamento é um livro seu completo a ponto de a pessoa ler e ela sair entendida do assunto entendeu? não é mais só entretenimento hoje mas é também uma forma de a pessoa se especializar de estudar de se aprofundar no assunto e você tem que vender isso no seu livro de uma forma que a pessoa fala caraca é muita coisa é muito bom para ser verdade então quando você passa isso fica muito mais fácil de você vender a sua obra então analise os professores os cursos os vídeos os treinamentos que tem à disposição hoje no mercado para você conseguir fazer algo diferente mais completo do que já existe qualquer dúvida é só me chamar um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandre estamos de volta a mais uma aula aqui que é a ideia de você apresentar a versão 0.9 para o seu público o que é essa versão 0.9 Victor? eu inventei porque na verdade não chega nem a ser versão 1.0 do seu livro não quero que as pessoas vejam a versão ali que você escreveu uma coisa legal eu quero que você comece a colher feedbacks do que você planejou então lembra no último módulo que eu falei sobre você envolver o público na criação do seu livro entra muito nisso é você por exemplo às vezes fazer assim galera eu estou pensando em colocar um capítulo no meu livro falando sobre pressões da sociedade vocês acham que é um assunto relevante? as pessoas vão falar sim, sim, não sim, sim, sim você vai falar ah legal qual pressão que vocês mais sentem hoje na sociedade? a pessoa vai falar ah é a pressão nos estudos é a pressão de crescer na empresa é a pressão de ser mãe e de ser pai é a pressão de constituir família aí você começa a listar tudo você fala pô legal e aí você começa a ver que você pode incluir tudo isso dentro do seu capítulo no livro que fala sobre pressões na sociedade então é você antes de mesmo escrever você já começa a planejar e lançando isso para o público lançando isso para as pessoas relevantes para elas darem feedback oh isso é muito legal aí você pergunta o que você nunca viu num livro que você gostaria de ver por que que se você estuda ansiedade por que que você ainda não conseguiu lidar com a sua a pessoa vai falar ah porque ninguém entende pelo que eu estou passando porque as pessoas elas dão conselhos errados etc etc então você já sabe onde você não pode errar onde que os seus concorrentes não estão conseguindo resolver então a medida que você for planejando que você for estruturando os capítulos os assuntos que você vai abordar o que você quer falar você já pode ir soltando como se fosse migalhas para o seu público por que? porque aí eles vão pegar um pouquinho aqui um pouquinho ali um pouquinho aqui eles vão se envolver com o seu livro eles vão ficar felizes de você estar ouvindo o que eles tem a dizer antes de escrever então quem tiver contribuído para a criação do seu livro com certeza vai querer comprar porque vai sentir que é parte da obra e aí você pode até fazer um agradecimento especial aos seus seguidores aos seus fãs às pessoas que te ajudaram dando direcionamento todo mundo vai se sentir valorizado e isso vai contribuir para o seu livro se tornar um bestseller então é muito importante que você já comece a colher feedbacks antes de mesmo escrever porque depois que você escreveu e ficou faltando coisa já era meu filho para você ter que remendar vai ficar muito feio então é melhor que já comece certinho comece bem planejado para quando você colocar a mão na massa ele ir muito mais bem preparado e muito mais certeiro combinado? beleza então é isso qualquer dúvida só me dá um toque estou à disposição um forte abraço e a gente se vê na próxima aula até já tchau tchau olá aqui é o Victor Paland e chegamos ao módulo de fato da escrita do livro olha que muito louco a gente passou 5 módulos só falando sobre planejamento e organização e pesquisa marketing e vendas e nada do livro então o que eu quero que você tire de lição aqui é um bestseller ele nunca é escrito nunca é feito ali na hora que você está digitando que você está construindo a obra ele é feito antes disso na preparação é ali que mora um verdadeiro livro de sucesso porque escrever é fácil sentar para escrever qualquer pessoa pode ali sentar e digitar o importante é o que a pessoa vai digitar com que finalidade para quem tudo isso é muito mais relevante tem uma frase do Lincoln do Abraham Lincoln que ele diz que se ele tivesse duas horas para derrubar uma árvore ele ia passar uma hora e meia afiando o machado e meia hora dando machadada no tronco porque você passa muito mais tempo afiando o machado para depois você sofrer menos quando você tiver que derrubar a árvore essa é uma frase muito interessante e muito sábia porque tantas vezes a gente bate a cabeça no muro querendo ali resolver aquilo resolver aquilo resolver aquilo mas se a gente às vezes passar mais tempo pensando e planejando para quando for fazer dar certo a gente vai economizar muito mais energia e muito mais dor de cabeça então a hora da organização é agora eu quero que você considere tudo o que você colheu esse é o momento de você ficar no seu quartinho só com a luz acesa uma jarra de café e assim ficar lá paradão pensando por quê? porque aí você organiza tudo tudo o que você colheu todos os feedbacks que você colheu todas as respostas de pesquisas tudo o que você pegou dos concorrentes dos cursos que foram lançados que falam do mesmo assunto para você pegar todas as respostas de questionários que você fez com a galera tudo o que você envolveu o público e eles trouxeram de visão que vai te ajudar o preço que você vai querer vender onde e como você vai vender o que as pessoas querem que você fale e o que você quer falar no seu livro também enfim é você pegar tudo o que você aprendeu ao longo desse nosso treinamento e organizar organizar sentar ver o que é relevante o que não é o que vale a pena colocar nesse livro o que não vale o que foge um pouco do escopo o que dá para você adaptar enfim esse é o momento de você sentar e organizar toda a bagunça que a gente fez e eu quero que seja bagunçado mesmo se você não tiver pelo menos uns 20 arquivos de Word com um monte de informação solta com um monte de pesquisa com um monte de opinião com um monte de análise um monte de coisa se você não tiver tudo isso perdido e bagunçado você errou em alguma parte aí ok porque quando eu vou planejar um material um curso um livro alguma coisa eu viro uma bagunça eu tenho tanta anotação e um monte de coisa que eu tenho que sentar e eu fico sem brincadeira horas e horas só olhando pensando como que eu posso colocar será que esse assunto parece com esse será que isso dá para amarrar com isso aqui qual que vai ser a ordem dos capítulos então eu vou tentando organizar tudo que eu fiz de bagunça para depois sim sair a coisa linda perfeita e maravilhosa tá então agora o momento é esse é organizar então pega toda a bagunça e organize vai valer a pena não importa quantas horas dure esse é o momento chave do seu best seller esse é o momento X momento que a gente mais estava aguardando porque agora é a hora de você materializar todas as opiniões todas as críticas todas as sugestões todas as visões que você levantou tudo dos concorrentes dos cursos dos livros que já foram lançados para você fazer uma versão melhor e mais bem sucedida tá bom na próxima aula então a gente vai falar sobre os capítulos em si vou te dar algumas visões legais algumas estratégias bacanas para você conseguir colocar em prática um forte abraço então e a gente se vê na nossa próxima aula até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta para planejamento dos capítulos passo a passo muita gente fica chocada quando eu falo que eu escrevi meu livro em uma semana mas você entender desse método você também vai ser capaz de escrever seu livro em uma semana claro tudo vai depender do tamanho do livro vai depender da profundidade que você quer entrar mas o que eu quero dizer é o seguinte um best seller não necessariamente precisa ser um livro grosso um livro gigante um livro muito com 700, 800 páginas nada o meu livro tem 100 páginas mais ou menos e ele se torna um best seller por quê? porque as pessoas gostam muito quando lêem todas acabam elogiando bastante a facilidade com que as informações são passadas que o aprendizado é muito leve e também porque ele se propõe a um assunto ele entrega aquele assunto de uma maneira completa então eu não prometi resolver todos os problemas que existem não resolvi os problemas que eu me propus então eu não precisei de muitas páginas para isso e as pessoas que leram e entenderam o que eu ia resolver acharam que eu resolvi o problema então muitas vezes a gente quer resolver tudo num livro mas isso é impossível é muito mais fácil às vezes você lançar vários livros específicos do que você tentar dar todas as informações que daria duas mil páginas numa obra só além de ficar confuso enorme gigante a pessoa às vezes não vai curtir tanto o passeio e aí você acaba perdendo em satisfação então nem sempre livro grande denso significa que é um livro encorpado divertido muito pelo contrário é importante que a pessoa sinta que a leitura flui e isso você consegue entregando as respostas que ela está buscando então quando eu fui escrever meu livro em uma semana o que eu fiz? eu levei um dia para organizar tudo o que eu tinha colhido todas as informações todas as concorrentes todas as dúvidas que as pessoas têm tudo o que é demais relevante organizei tudo 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 aí depois no outro dia eu fui lá também planejei os capítulos que foi o que a gente vai falar aqui agora e aí então eu fui escrever quando eu fui escrever foi muito fácil eu só tinha que digitar até porque é um assunto que eu domino muito então se eu tivesse que ficar pesquisando durante a escrita pode ser que eu demorasse um pouco mais mas como é um assunto que eu já domino eu só tive que escrever e eu já sabia a ordem das informações eu já sabia o que ia vir antes o que ia vir depois eu já sabia o que eu tinha que abordar o que não podia faltar porque já estava tudo organizado então é muito mais fácil escrever dessa forma do que quando você está digitando e você começa a lembrar ah, eu tenho que falar desse assunto ah, eu tenho que falar daquilo ah, eu não posso esquecer daquilo no caso eu estou falando aqui claro de um livro de não ficção mas de um livro de ficção também você consegue já amarrar todos os acontecimentos antes mesmo de escrever e quando você vai escrever você já sabe quem tem que morrer o que tem que acontecer e como as coisas tem que fluir para chegar até o ponto X da questão portanto para você organizar os capítulos certinho é importante que você coloque numa folha tudo o que você quer falar ah, eu quero falar isso, isso, isso isso eu quero falar porque eu acho importante eu não ligo se as pessoas não querem saber eu não ligo se as pessoas não estão buscando isso eu acho relevante eu vou falar sobre esse assunto porque faz sentido na minha cabeça beleza, você coloca lá depois você coloca tudo o que o público quer que você fale e que precisa ser dito então assim, as pessoas elas querem saber aquele assunto para você não é tão relevante mas as pessoas querem saber então você tem que falar porque senão você não vai satisfazer a dúvida da pessoa a pessoa, beleza ela quer saber uma coisa que é meio inútil mas para ela não é inútil então você tem que sair um pouco da figura de autoridade e entrar na cabeça do seu cliente se ele quer saber sobre esse tema eu vou falar pegando trazendo um pouco para a nutrição por exemplo às vezes a pessoa ela não é inútil ela saber porque que jejum intermitente não é mais eficiente do que do que outros tipos de dieta mas assim na cabeça dela essa é uma dúvida importante você tem que explicar o porquê jejum intermitente não é tão relevante não é mais importante do que outras estratégias porque o que importa no fim do dia é o balanço calórico balanço energético blá 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 então é uma coisa que você nem gostaria de falar porque foge do escopo do seu livro mas as pessoas tem essa dúvida elas querem saber sobre jejum então é importante você abordar sobre isso nem que seja um capítulo só sobre jejum jejum intermitente jejum de 12 horas esse tipo de coisa compreende? então você precisa abrir um pouco mão do que você não quer falar mas você precisa falar para as pessoas se satisfazerem e também claro você pode também falar um pouco sobre os assuntos que você quer falar e as vezes as pessoas não estão interessadas mas que você acha relevante aí você consegue fazer um meio campo um meio termo entre os dois lados também depois aí você separa os capítulos beleza eu preciso falar tudo isso o público quer saber tudo isso então eu vou fazer um capítulo sobre esse assunto um capítulo sobre esse sobre esse sobre esse então eu tenho agora 20 capítulos qual que vai ser a ordem? ah isso aqui é mais importante falar esse primeiro vou deixar isso aqui para falar depois eu vou fazer um bloco só de sequência de dietas depois eu vou fazer um bloco só de sequência de exercício hum mas as pessoas para entender dieta elas tem que entender algumas definições básicas então eu vou adicionar uns capítulos sobre proteína carboidrato e gordura eu vou explicar o que são calorias vou explicar sobre gasto energético balanço energético ok beleza entendeu então você começa a organizar ok para ele entender isso eu preciso falar isso e dessa forma então a pessoa ela vai conseguir compreender tudo que ela necessita para ter mais resultados então você vai planejando o capítulo de acordo com essas informações e vai colocando uma ordem que fique legal pela didática tá depois você preenche com os tópicos e direcionamentos então antes de escrever antes de escrever eu gosto já de deixar os direcionamentos para mim tipo assim é jejum Vitor aqui você tem que falar que jejum não tem vantagem sobre outros tipos de dieta isso é importante você frisar Vitor aqui nessa parte você tem que falar da importância das fibras fala sobre fibra solúvel e fibra insolúvel beleza Vitor olha aqui você precisa falar sobre sobre tipos de aminoácidos quais são eles ok beleza Vitor isso aqui você precisa falar então eu gosto de colocar vários direcionamentos para mim vários textinhos explicando o que eu tenho que falar em cada um dos capítulos porque depois quando eu for escrever eu já vou saber exatamente o que eu tenho que falar eu não vou ter que pensar ah eu tenho que falar sobre isso eu tenho que falar sobre aquilo putz eu esqueci vou voltar porque à medida que eu estou planejando os capítulos provavelmente já estou planejando o que eu tenho que pôr em cada capítulo então se eu já deixar uns textinhos pré-escritos para mim vai ficar muito mais fácil depois de eu ir lá e só preencher então aí beleza quando eu for escrever ah aqui eu tenho que falar sobre fibras solúveis tá então eu vou escrever sobre as fibras solúveis falou que eu tenho que comentar sobre aveia ok vou falar sobre aveia e sobre a beta-glucana que é super importante e tal beleza aqui eu tenho que falar sobre gordura ah anotei aqui gordura saturada e gordura é poli insaturada beleza vou escrever aqui também ok então aí você começa a ter um direcionamento e quando você for escrever você só vai digitando isso vai deixar o processo muito mais rápido então quando eu já fui digitar o meu livro eu já tinha todos os capítulos toda a ordem certa tudo organizado e todos os direcionamentos do que eu devia falar às vezes até com link então se é um assunto que eu não sei de cor assim eu preciso olhar link preciso firmar melhor eu deixo lá quando eu for escrever aquela parte eu clico no link vai abrir a página eu leio de novo escrevo reviso beleza passou fecha o link então assim eu não preciso nem ficar pesquisando fonte eu já deixo as fontes já deixo tudo mastigado pra quando eu for escrever eu não ficar perdendo tempo tá eu vou deixar então pra próxima aula dar algumas dicas de produtividade pra você conseguir agilizar a escrita qualquer dúvida é só me chamar um forte abraço e até a nossa próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandre vamos lá então questão de produtividade colocar a mão na massa é importante que você foque bastante na hora que você for escrever não ficar se dispersando não ficar perdendo tempo digitar e focar nisso você já tem os capítulos já tem os direcionamentos não tem porque ficar pensando muito esqueça o perfeccionismo agora agora não é momento de ficar ai mas será que se eu fizer isso vai ficar melhor ah será que eu devo adicionar esse capítulo não a hora de você ficar com essas dúvidas é na organização no planejamento dos capítulos agora que você já definiu tudo que você já desenhou todo o esqueleto agora meu filho é hora de sentar o pau na máquina entendeu não é hora de ficar voltando porque senão vai começar a remendar vai começar a ficar na dúvida e vai ficar inseguro vai perder tempo e não vai fluir então essa é a dica número 1 de produtividade outro ponto não voltar para arrumar não volte não fique voltando não fique ai será que eu deveria ter feito assim ai será que o texto ficou meio confuso escreve 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 deixa a revisão para o fim ai eu errei umas palavras lá não tem problema revisa no fim deixa tudo para revisar no fim por que? porque muitas vezes existe uma briga nossa entre o que é certo e a criatividade as vezes é melhor você escrever ali o que você está pensando de criatividade mesmo que seja uma metáfora ali meio idiota você escreve você vai mandando tudo o que você tem para mandar descarrega despeja a sua cabeça quando você for reler ou quando você pedir para alguém ler e assim você for fazer uma revisão mais aprofundada não só uma revisão ortográfica que é matical mas uma revisão também em questão de sentido das frases em questão de de didática essas coisas ai sim você começa a analisar hum será que esse exemplo ficou bom será que não ficou será que eu podia ter escrito isso melhor ai na revisão você tem uma visão um pouco mais chata mas na hora que você está escrevendo só vai só escreve o que eu vejo demais o que eu vejo muito assim de gente que escreve é que fica voltando que fica ponderando muito ah mas eu não sei se esse exemplo ficou bom ah mas eu não sei se foi muito confuso aqui você não sabe agora vai embora vai embora até porque quando você está escrevendo livro você escreve por partes você escreve um capítulo você para toma uma água toma um café você volta e escreve as vezes quando você lê tudo seguido você percebe que algumas partes ficaram meio desconexas ai você tem que mudar você só vai perceber esses erros essas partes desconexas essas dificuldades quando você lê o livro de uma vez numa toada só porque se você ficar parando as vezes você vai mastigando o negócio não vai percebendo os errinhos então não se preocupe agora a escrita é escrita a revisão é revisão manda a bala escreve e depois olha até porque é muito mais importante você ser autêntico você escrever sem pensar muito sendo você do que você ficar tentando escrever controlando as palavras controlando os termos controlando o jeito se você for ler o meu livro você vai perceber que o jeito que eu escrevo é muito parecido com o jeito que eu falo então se você já me segue se você já me acompanha já assiste meus vídeos vê meus stories ou até assistindo esse curso mesmo você vai perceber que o livro ele segue muito o meu estilo tanto o estilo de ser mais direto da informação quanto dar exemplos diversos então ele tem a minha cara se eu ficasse parando toda hora revisando olhando mudando talvez ele perdesse a minha identidade e querendo ou não quem compra o meu livro a maioria das pessoas que compram gostam do meu trabalho então por mais que as vezes sei lá se eu sou chato ou se eu explico errado ou não sei a pessoa gosta do jeito que eu faço então ela quer um livro que seja a cara do Victor do mesmo jeito que ela quer um livro que seja a cara do Dan Brown se eu vou ler um livro do Paulo Coelho eu espero que seja o mais Paulo Coelho possível entende? então se o livro fugir do estilo do Paulo Coelho eu vou achar estranho mesmo que ele dê umas viajadas mesmo que ele seja todo estranhão eu gosto do Paulo Coelho meu autor preferido então isso é importante autenticidade unicidade porque a gente espera de um autor um estilo único porque é isso que a gente gosta isso em qualquer área da arte uma pintura uma pintura você espera que tenha o DNA do pintor uma atuação você quer que tenha o estilo do ator você quer que tenha um DNA dele se você vai ver por exemplo um Denzel Washington ele tem um estilo muito dele então você gosta bastante o Tom Hanks são pessoas muito marcantes o Stallone uma pessoa muito marcante também aí se muda completamente a gente acaba às vezes não gostando tanto então é isso você como escritor tem o seu DNA coloque isso escreva despeje depois deixa pra revisão pra ver o que dá pra mudar o que ficou ruim combinado? então é isso é assim que você vai conseguir escrever bastante escrever rápido se você focar mesmo e passar dias escrevendo e entrar no que a gente chama de flow você vai produzir bastante rapidamente e com extrema qualidade lançando o seu livro muito antes do que você imagina combinado? então vamos lá pro nosso último módulo falar sobre questão agora de vendas e focar também o que fazer no lançamento a gente se vê por lá até já tchau tchau Olá aqui é o Victor chegamos ao último módulo bom o livro seu então foi escrito graças a Deus organizou tudinho fez o planejamento dos capítulos deixou os direcionamentos quando você foi escrever pau na máquina lindão ficou bom revisou mudou algumas coisinhas deixou com a sua cara deixou autêntico deixou único o livro tá prontinho agora é hora de continuar o script fazer tudo o que a gente já planejou aqui de marketing e vendas começar a fazer as lives começar a interagir com o seu público e fazendo antecipação galera qual capa vocês gostaram mais? gente esse nome do livro aqui é esse e aí curtiu? não curtiu? e vai lançando e vai jogando migalhas o pessoal vai curtindo vai gostando aí você manda pra alguém alguma referência a ler a pessoa vai postar nossa livro incrível eu esperava um livro muito bom mas me surpreendeu ainda mais aí todo mundo vai ver e falar caramba o que será que ele fala nesse livro? e aí você traz o trecho traz um trecho legal um trecho forte a se posta galera esse é um trecho do capítulo 5 dá uma olhada a pessoa vai ler o trecho vai ficar mais instigada a comprar e aí você vai fazendo toda essa parte de marketing e de vendas vai trazendo gente vai fazendo entrevista participando de live interagindo com os blogueiros e coloca uma data isso é importante coloca uma data gente vou lançar dia 1º de agosto então do dia de hoje até o dia 1º de agosto só marketing só marketing e venda só antecipação só prova social só envolvimento com o público lançar trechos fazer teaser que seja qualquer coisa só pra você ir mantendo o contato e sempre contagem regressiva galera um mês pro lançamento do livro gente faltam duas semanas pra lançar o livro aí você pode até abrir uma pré-venda galera faltando uma semana eu vou abrir a pré-venda quem comprar vai ganhar uma camiseta beleza aí bum vai ter uma venda de pré-venda vai ter um pico de vendas ok aí quando o livro lançar bum ele já vai lançar no topo das vendas tá e até o assunto da nossa próxima aula como a gente pode bater o topo das vendas aí vou dar mais algumas dicas mas o importante é isso é seguir o script você planejar também o marketing planejar a venda se você não tem muito o viés pra isso o lado muito forte disso pode contratar alguém ou então fazer uma parceria com alguma agência mas isso não pode se perder porque bestseller não se faz com livro bom bestseller se faz com livro bem promovido esse é o segredo ok livro bom tem um monte agora livro bem promovido são poucos e é isso que vai fazer com que você venda bastante qualquer dúvida é só me chamar bora então pra nossa penúltima aula até lá tchau tchau olá aqui é o Victor Paland estamos de volta pra falar sobre como fazer o livro bater o topo de vendas logo no lançamento pode ser na primeira semana pode ser no primeiro mês vai depender muito do tamanho da sua audiência mas como funciona essa estratégia é você não simplesmente colocar o livro à venda quando você terminar ou quando você lançar mas você fazer todo um evento em cima disso esse é o ponto X da questão o ser humano ele funciona muito bem pra eventos você vai perceber nossa vida ela é baseada toda em eventos por exemplo ano novo é um evento se você for ver é só mudança de calendário muda todo ano 31 de dezembro pra 1 de janeiro acontece cada ano então é muito normal só que a gente trata isso como um evento então é roupa branca é passar com cueca com calcinha de cor verde pra atrair dinheiro e vira todo um evento aí você ou viaja ou fica com a família ou fica com amigos então se torna um período que você dedica uma atenção maior do que simplesmente um dia qualquer carnaval é um evento seu aniversário é um evento festa junina é um evento que acontece em junho se a gente for começar a ver a gente vive recheado de eventos dia das mães dia dos pais aí criaram a black friday um evento de vendas do comércio beleza e assim a gente vai criando eventos e mais eventos e mais eventos então a gente curte muito evento é coisa natural do ser humano o lançamento de filme é um evento é uma copa do mundo é um evento que acontece a cada 4 anos olimpíadas idem mundial de clubes também enfim só pra você pegar a ideia tenho certeza que você já pegou então é isso o que eu quero é que você faça um evento pro lançamento do seu livro e não precisa ser um evento ah Vitor eu vou gastar dinheiro não é um evento digital online mesmo por exemplo uma semana de lives então cada live você vai fazer com um convidado diferente e você vai postar stories vai fazer semana de perguntas e respostas nos stories você vai postar um vídeo por dia no seu youtube você vai fazer no dia do lançamento vai ter um super webinar de 4 horas das 6 às 22 horas sobre o assunto do seu livro todo mundo que comprar durante o seu webinar durante a sua live vai ganhar um brinde junto com a obra vai ter frete grátis também e aí você mistura evento com escassez olha só vai ganhar camiseta quem comprar durante essas próximas 4 horas ou então até as camisetas acabarem são somente 50 camisetas as lives cada live um convidado vai trazer um bônus para quem comprar ou então isso vai acontecer isso vai acontecer só que só vai acontecer nessas horas você pode pensar assim ah Vitor mas isso daí ninguém mais ninguém mais cai nisso aí ah não funciona lógico que funciona para com isso funciona é que às vezes a gente está tão habituado a gente acha que não dá certo mas a gente vive a base disso a gente a gente toma muitas decisões com base em escassez e evento por exemplo a gente fala ah não o evento não funciona aí vai lá o dia das mães todo dia é dia das mães ah não tem o dia das mães que é o que o evento que mais vende no ano aí vai ter lá o natal não o natal é só uma data em que pegaram uma coisa bíblica e tornaram comercial que absurdo bum natal recorde de vendas ah Black Friday que absurdo tem promoção sempre a Black Fraude não sei o que bum recorde de vendas entendeu então a gente adora torcer o nariz falar que não funciona mas na prática funciona sim então é bom a gente deixar um pouco desse preconceito de lado dessa ideia de que não dá mais certo as pessoas não se interessam mais nisso porque funciona sim se fizer bem feito porque por exemplo se você tiver 50 camisetas e os 50 primeiros vão ganhar e eu quero a camiseta eu vou ficar ansioso pra comprar e é uma escassez real então não é mentira não é falar assim ah esse é o último par de tênis da loja sendo que tem mais 10 pares isso sim não funciona porque é uma mentira mas quando é uma escassez real uma escassez verdadeira sempre dá certo então crie um evento pro lançamento do seu livro dê presentes dê bônus dê brindes chame convidados faça tudo um auê todo um dá até um nome pro seu evento pro lançamento pra que seja um momento lembrado um momento que as pessoas coloquem na agenda e aí sim você vai conseguir juntar sei lá milhares de pessoas dessas milhares de pessoas 300, 500 vão comprar seu livro bom as vezes em uma semana você consegue vender a sua tiragem inteira no meu lançamento do meu livro foi assim a gente fez um evento o Copfest e já tinha né na verdade o Copfest já aconteceu em 2017 e em 2018 a gente decidiu lançar o meu livro no evento então fomos lá fizemos uma tarde de autógrafos tiramos fotos e quem comprasse lá também podia comprar uma camiseta e assim a gente vendeu centenas de exemplares naquele evento entendeu então foi um baita de um lançamento se eu tivesse simplesmente colocado o livro pra vender não teria sido um sucesso o que foi hoje em dia a gente tem um monte de foto um monte de lembrança legal então virou uma baita de um momento marcante até na minha vida como escritor mesmo tá bom então é isso foque em construir um evento pro seu lançamento que assim você vai conseguir vender bastante um forte abraço e a gente se vê na nossa última aula até já tchau tchau e depois do lançamento o que fazer agora pra gente finalizar a última aula é importante você não pensar só no curto prazo só no lançamento beleza acabou o lançamento acabou o burburinho acabou todo aquele away e agora o que vai fazer então você tem algumas opções alguns caminhos um dos caminhos é você continuar produzindo conteúdo e fazendo marketing pro seu livro então é é você criar um blog e lá você falar sobre os assuntos que relacionam o livro e você sempre indica seu livro tem um cara que eu sigo que você pode seguir também que se chama Dudu Halushi tá com H Dudu Halushi é nutricionista e ele tem muitos livros relacionados a nutrição a fisiologia e tal bem legal e ele faz caixinhas de perguntas e toda caixinha de pergunta ele acaba que ele cita o livro dele ele fala que no livro ele tem uma explicação mais completa sobre o assunto ele coloca trechos do livro pra responder perguntas então ele faz um marketing muito pesado do livro dele mas um marketing educativo ele não fica falando assim compre meu livro compre meu livro compre meu livro não ele cria a pergunta aí lá você fala assim ah é melhor fazer dieta x ou y aí ele fala assim olha a melhor dieta pra você fazer é essa eu explico no meu livro lá em detalhes porque acontece isso se você quiser saber todas as informações dê uma conferida lá no meu livro então ele deixa uma deixa pro livro ele faz um leve comentário ele dá uma leve indicada ali mas não fica aquela coisa amassante porque ele tá gerando informação ele tá respondendo as perguntas de forma relevante ele só não tá sendo tão aprofundado até porque não dá um livro é um livro uma caixa de perguntas é uma caixa de perguntas um stories é um stories mas as pessoas já tem uma resposta legal e se elas querem saber mais elas compram o livro então uma forma que ele criou a gente tá sempre vendendo o livro dele todos os dias e aí como ele tem bastante seguidor ele sempre tem muita pergunta então ele sempre tem muita forma de divulgar o livro dele de maneira natural e orgânica você pode gravar vídeos no youtube e esses livros você sempre também falar do seu livro enfim é continuar a criação do marketing de conteúdo é continuar criando novos vídeos novos textos novos podcasts pra cada vez mais e mais pessoas acompanharem o seu conteúdo e mais e mais pessoas saberem que existe um livro seu e que vão comprar tá bom outro caminho também é você poder lançar outros livros depois então você lançou um fez sucesso tá vendendo legal cria outro livro aí você segue o mesmo processo escolhe outro assunto vê com o pessoal envolve o público define as coisas enfim todo método que a gente descreveu aqui faz um evento e lança o livro novamente você vai lançar uma segunda obra aí você pode vender os dois juntos você pode fazer um combo ou então você ou então se forem assuntos diferentes você deixa como forma complementar da pessoa se ela quiser aprender mais sobre o assunto enfim aí você pode começar a criar mais livros assim você ter mais opções também de vender pra mesma pessoa se uma pessoa gostou do seu livro a chance são que ela compre o segundo livro também e o terceiro e o quarto até porque livro não é caro você gasta mais indo no shopping do que comprando um livro então não é uma decisão muito difícil você comprar um livro e outra opção muito legal que hoje a gente tem essa possibilidade de guias na internet é de você lançar um curso online sobre o assunto Augusto Cury mesmo fez isso né ele tem um monte de livro um monte de best seller e ele também lançou um curso dele que fala sobre ansiedade que fala sobre desenvolvimento pessoal porque as vezes as pessoas elas preferem assistir a vídeos do que ler livros então se você der a opção de lançar um curso de lançar videoaulas esse tipo de coisa pode ser que você consiga aí também tá vendendo pra uma nova galera que já te acompanha que já te admira mas que não gosta de ler e aí você vai bum tem um número de vendas bem grande imagina o quanto Augusto Cury não vendeu no lançamento dele eu sei foi um lançamento milionário então ele ganhou uma baita de uma bolada mais do que ele já ganha nos livros também então enfim só multiplicou ainda mais a fortuna dele tá bom então você pode também tá passando a lançar cursos e aí você cria quando for perceber um negócio um negócio educativo um negócio educacional você vai ter livros vai ter curso vai ter podcast vai ter vídeos no youtube vai ter blog caixinha de perguntas nos stories e assim cada vez mais você vai estar ajudando as pessoas com informação e com conteúdo relevante Victor mas e se não for livro de se for livro de ficção e se for romance né se for terror essas coisas assim a mesma coisa você pode continuar gerando conteúdo lançando contos e assim você ir nutrindo as pessoas com mais informações e as pessoas quiserem comprar o seu livro como o Paulo Coelho faz o Paulo Coelho tem um blog ele publica no blog dele lá então você consegue também tá cada vez mais lendo textos dele e se você quiser depois compra algum livro você pode também lançar novos livros pode perceber todo escritor de livro de ficção tem uma porrada de livro Nicholas Sparks uma porrada de livro J.K. Rowling porrada de livros Paulo Coelho uma porrada de livros né então a galera não vive de um livro só Stephen King nossa dezenas e dezenas de livros então assim eles não se limitam a lançar poucos eles sabem que precisa de volume porque a pessoa que lê um lê outro lê outro lê outro e vicia e aí também dá pra transformar em filmes dá pra transformar em longas e assim eles ganham também dinheiro no mundo cinematográfico e claro dá também pra entrar na parte às vezes de curso como assim como escrever livro como planejar um livro de terror enfim dá pra você ajudar outros escritores também a lançarem seus projetos e você se tornar uma autoridade nesse segmento enfim as oportunidades são diversas e vai muito daquilo que você deseja seguir o importante é você trabalhar bastante o marketing trabalhar bastante as vendas pra você ser um bestseller na Amazon pra você vender o seu livro de forma direta e assim você conseguir cativar o seu espaço e quem sabe também aí depois no expandir lançar com editora pra você chegar em mais lugares do Brasil ou então você também passar a dar treinamentos workshops ou o seu livro que for adaptado a gente tem um brasileiro que teve um livro adaptado na Netflix que é o Rafael Montes Rafael Montes é considerado hoje um dos principais escritores de terror psicológico no Brasil e eu acho que a série dele na Netflix se chama Bom Dia Verônica né Rafael Montes e ele tem basicamente a minha idade então ele é um prodígio aí do da literatura nacional ele tem livros muito bons suicidas também é muito legal enfim ele acabou seguindo essa linha e hoje ele tem assim ele tem uma boa grana ele vive da escrita dele e é bem novo então ele tem um potencial de escrever dezenas de livros até os seus 60 70 anos show? beleza muito obrigado por ter me acompanhado muito obrigado por ter ficado até aqui foi um prazer ter você nesse treinamento se você quiser continuar comigo você pode me acompanhar no Instagram arroba palandivictor você pode também continuar nos meus outros cursos meus outros treinamentos tá assistindo também meus conteúdos gratuitos você pode adquirir o meu livro também pra aprender mais sobre persuasão e vendas e assim a gente continuar aí trocando figurinha e ajudando um ao outro combinado? então é isso muito sucesso pra você boa escrita bom lançamento muito sucesso eu espero ver o seu livro entre os best sellers em algum momento aí no Brasil um forte abraço e até logo tchau tchau